Estamos ao vivo, estamos ao vivo! Começando mais uma super live de domingo aqui no DCM, Domingão do DCM, meus queridos, minhas queridas. Hoje é dia 7 de abril de 2024, muito obrigado pela presença de todos vocês. O pessoal está entrando aqui aos poucos, estão compartilhando, vamos entrando aqui abordando todos os principais assuntos, meus queridos. Vamos falar da Internacional Fascista, vamos falar sobre o Elon Musk, a possibilidade do Twitter saiu do ar, parece que saiu no UOL, que a Anatel já foi procurada pelo Judiciário, então pode ser que a rede realmente saia do ar, enquanto o Elon Musk continua não cumprindo as ordens judiciais no Brasil. Deixa eu dar boas-vindas aqui ao Paulo Ricardo Paes, que participou do DCM ao meio-dia e retornou a ser membro. Sandra Maria está aqui com a gente, Giovanni Santos é novo membro aqui do canal, muito obrigado pela sua presença, meu querido, muito obrigado pela presença de vocês, queridos e queridas. Caprichem no like, nos superchats, vamos lá para a gente poder manter aqui os nossos trabalhos e para a gente fazer tudo direitinho, meus queridos e minhas queridas. Hoje temos aí um domingão com muita informação, com muita coisa bacana para a gente abordar e com muitos problemas também com esses fascistas à solta. Vamos ter também o editorial do nosso querido Leandro Fortes. Lembrando que precisamos também de 500 curtidas, meus queridos e minhas queridas. Então vamos lá, capricha no like, capricha no superchat. Vamos lá para a gente poder acompanhar. Respect Constituinte está aqui com a gente já pingando, obrigado, querido. Ilan Mosca, bilionários, donos da liberdade de expressão. Bilionários, golpistas internacionais, tem presidente dessa entidade supranacional. Encarnação Baroni, boa tarde a todos, likes 104. Obrigado, querida. Boa tarde a todos, likes 103. Deixa eu ver aqui mais alguns comentários de vocês. Tamo junto, Felipe. Carlos César Rodrigues de Maricá, Rio de Janeiro. Manda superchat dizendo de onde vocês estão, meus queridos. E engajem-se. Mandem para todo mundo. Valéria Machado, Brasil está lascado. Já não basto sem noção a daqui. Ainda vem esse daí, Dar Pitaco também. Deixa eu ver. Bruno Galvão. Pedro, pode mandar superchat antes de começar a live? Eu sei que a assinatura não pode. Não, o ideal é quando a live já está rolando, gente. Vocês mandam superchats, tá? Não mandem antes, não manda várias contribuições antes, não complica aqui a nossa contabilidade, tá? A gente quer que vocês financiem enquanto a live está rolando, tá, gente? Clique S mandou para a gente. Musk é arrogante e cheio de soberba. Um ser asqueroso, como todos esses bilionários aí do Vale do Silício. Elon Musk está tomando droga estragada. Jáqueline Embaz mandou para a gente boa tarde em Fortaleza. Seja bem-vinda, minha querida. Fortaleza, Ceará. Bruno Galvão, obrigado pela sua super contribuição, meus queridos e minhas queridas. Vamos lá, digam de onde vocês estão. Conversem comigo, vamos conversar. Radassa Rubi mandou para a gente. Essa situação, Alexandre versus Elon, está saindo do controle. Odete Pires, a nossa cheerleader do chat. Boa tarde, queridos. Estão tirando o couro do Pedrinho. Mas eu estou gostando, está tranquilo aqui. Estou trabalhando nesse fim de semana. Numa boa, meus queridos. Eu só trabalhei hoje. O duro foi o VR, que foi dois dias. Vânia Estel mandou para a gente. Boa tarde, camaradas de Campinas, São Paulo. Márcio mandou aqui do Rio de Janeiro, capital. Eliana França, esse Elon Bansky quer fazer os humanos de robô para ficar no controle. Tony Bastos, boa tarde. Zona Norte de São Paulo, olha só que bacana. Morei muito tempo lá, likeando e compartilhando. Vamos lá para a gente chegar em 500 pessoas, gente. Não esqueçam dos likes, dos compartilhamentos, dos superchats. Um realzinho faz toda a diferença. Como a nossa querida Cris Vigano mandou aqui, sim, cão. Direita Mundial, acha que o Brasil virou a casa da mãe do Joana? Todos se acham no direito de medeiro bedelho nos nossos assuntos? Pois é, por isso o Brasil é tão importante, gente. Midiel Silva mandou para a gente. Boa tarde, amigo. Sou de Camaragibe, Pernambuco e estou te acompanhando. Obrigado, queridos. Ele que vai se intrometer no país deles, exatamente, Nádia Martins. Gladys Birriel mandou para a gente da Terra do Visto. Muito bom aí todo mundo nos acompanhando. Salete Farias mandou Elon Musk. Junto de Paulo Lehmann, os picaritas querendo rapinar a nossa educação e os negócios por trás disso, segundo o Nacife. Socialista Mestiço, agora vai um magnata da China, como o TikTok, sugerir o afastamento de um ministro da Suprema Corte Americana para ver a lapa de sanções. Malditos reacionários. Salete Farias, boa tarde a todos. Reinaldo Paulo de Laura, sem anistia ou perdão para golpistas, patriotários, fascistas e os seus financiadores. Deixa eu ver aqui. Cristina Matzenbacher, que surpresa zambarda no domingo. Olá, de São Leopoldo, Rio Grande do Sul, ainda administrada pelo PT. Vamos brigar para que isso permaneça. Misa Zimmermann, boa tarde. A nossa samambaia comeu feijão, tá linda. Pois é, essa samambaia é número 3. Aquela não teve jeito, Misa. Tentei salvar, mas acabou falecendo a coitadinha. Foram três samambaias até agora na história do DCM. Uma morreu na mudança, a outra morreu por uma cagada minha. E essa é a terceira que nós temos agora, meus queridos. Agradecer a Jane de Melo. Façam como a Jane, tá, gente? Um real não custa nada a ninguém. Nem é dinheiro, como diz o nosso querido Leandro Fortes. Leandro, me dá um sinal aí, se for para te chamar, tá? Nem é dinheiro se vocês... Pode botar? Então vamos colocar aqui o Leandro Fortes. Tudo bem, Leandrão? Como é que você está? Estou aqui ansioso porque está 1x1 na Bahia, Fonte Nova, final do Campeonato Baiano, Bahia e Vitória. E esse placar interessa ao Vitória. O Bahia tem que ganhar o jogo. Perdeu de 3x2 de virada no jogo passado. E esse é o jogo final. Está Fonte Nova, Fonte Nova lotada. Está lindo pra cacete lá o jogo. Mas está 1x1. Então eu estou aqui com um olho na live e outro na Fonte Nova. Não vou mentir, não vou ser hipócrita. Estou com um olho na live e outro aqui na Fonte Nova. Mas aí... Pedro, não vou fazer editorial não, vou te entrevistar. Porque eu acho fundamental a gente falar, antes de entrar o Chico Teixeira e tal, sobre essa questão do Elon Musk, do X. O Pedro escreve sobre política e redes sociais. Eu acho que há muitos anos, talvez, o seu repórter mais escreveu sobre isso no Brasil. Então, assim, é uma oportunidade de ouro da gente... Pedro, você dá um esclarecimento pra gente. O que significa retirar do A o X hoje no Brasil? O que acontece? Até, inclusive, pra militância política e pras ações, tanto de governo como da extrema-direita. Acho que é bom você contar pra gente, viu, Pedro? Olha, gente, é uma ação muito simples. A Andresa Matais parece que publicou agora, aquela jornalista que é ultra de direita, mas ela trouxe uma informação interessante. O Moraes parece que procurou, ou algum assessor do Supremo, a Anatel. A ação é muito simples, Leandro. Existem, tem uma estrutura na internet chamado pontos de tráfego de dados. Eles vão tirar o redirecionamento do Twitter no Brasil. Vocês não vão conseguir acessar se vocês estiverem usando o IP de vocês aqui no Brasil. Simplesmente o site não vai ficar acessível. Ninguém vai conseguir mandar mensagem. Ninguém vai conseguir retirar mensagem. É uma ação relativamente simples pras operadoras de tráfego de dados fazerem. Não consegue nem ler. Não consegue nem ler. Nada, 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 nada. Você vai conseguir ler como? Você vai conseguir ler como? Aqueles dispositivos VPN, tipo, vou citar uma marca aqui porque ela está mais decorrente, mas é no anunciante nosso. Surfshark, que o pessoal usa pra não ser invadido em aeroporto. Se você usar esse tipo de VPN, talvez você consiga ainda ter acesso ao X. Mas assim, Leandro, é uma ação simples. Pro Musk vai doer no bolso. Eu ainda acho que o Alexandre tinha que botar uma multa absurda. Não só tirar do ar. E é isso que vai acontecer. A gente vai perder acessibilidade a essa rede. Recomendo que vocês já tenham contas em outras redes. Tem gente de esquerda que usa o Mastodon. Eu tenho conta no Blue Sky. Continuem postando nas outras redes sociais. Mas eu acho que essa medida é necessária, viu, Leandro? Pra ver se bate no bolso desses bilionários de pic-tech. Pois é. Eu acho que o Elon Musk está demonstrando, assim, cabalmente, o absoluto descontrole desse tipo de coisa dentro de um país. Quer dizer, não há nenhuma regulamentação do Brasil em relação a uma empresa transnacional que atua nas redes sociais e tem um poder econômico e político imenso. Infelizmente, nem aquele PL das big techs foi votado. A gente não tem nada, nada. Não é à toa que esse cara está chamando o Alexandre Moraes de Darth Vader, caçoando do Supremo Tribunal Federal, dizendo que faz o que quer, que é censura, que é... E os patriotas, os patriotas, como sempre, estão do lado do estrangeiro, estão sempre defendendo os Estados Unidos, defendendo o Alamã, estão os bolsonaristas dando apoio a essa guerra contra o Brasil feita por uma empresa estrangeira, cara. E esses caras se autotitulam patriotas, esses caras são entreguistas, são traidores do Brasil. por uma razão muito simples. Eles odeiam o Brasil. Odeiam a cultura brasileira, odeiam a diversidade brasileira, odeiam tudo do Brasil. Eles queriam ser colônia dos Estados Unidos. O sonho dessa gente é se tornar sub-cidadão americano, como os porto-riquenhos. Sabe? Você tem direitos, mas não pode votar, e eles não vão se importar com isso. O que eles queriam mesmo é se submeter a essa gente. São vermes, são rastejantes, né, cara? Sim. E eu acho que é importante... Eu acho importante pontuar uma coisa também, né, Leandro? Você perdeu uma conta de 30 mil seguidores no X, né? Sim, sim. A nossa conta no DCM de 350 mil seguidores criada pelo Paulo Nogueira no começo desse site foi perdida na última invasão. e de todas as redes sociais... Eu sei disso porque eu conversei com o Kiko sobre isso. De todas as redes sociais, a X é a que tem o pior tratamento com os produtores de conteúdo, porque até o nosso canal 2 no YouTube a gente já recuperou. Então é esse lixo aí que o Hello Manso está fazendo. Exatamente, exatamente. Muita gente... A Biazeta Gomes perdeu um de 75 mil pessoas. E assim, desaparece, cara. Não adianta choro nem lágrima. Mas eu também não... Como eu no Twitter nunca usei para ganhar dinheiro e não fazer nada, só para me comunicar, só fiquei chateado porque eu já tinha... Claro. Um espectro de pessoas para eu falar. Mas está voltando, já está com 6 mil pessoas. Mas eu... Me sigam, Leandro. Eu vou falar o seguinte. Eu não... É, aqui, arroba LeandroForce82. Antes de cair, antes de cair. Pedro, eu não acho nem um pouco ruim o X. Mesmo com essa violência dos algoritmos e tal, acho que cada um entra e vai brigar. Eu acho legal ter uma plataforma assim. Mas aí eu te pergunto, Pedro, por que não é possível uma plataforma... Do governo brasileiro, por exemplo, do Estado, não do governo, do Estado brasileiro, uma plataforma pública para o cidadão brasileiro que todo mundo possa entrar e fazer exatamente o que faz no Twitter? Qual é a dificuldade para isso? Não tem dificuldade nenhuma, Leandro. A questão é que é a seguinte, eu estou enfrentando esse problema, inclusive no setor de games. Existe uma mentalidade, e eu gosto muito quando você faz os seus editores, as aqui à esquerda, tem uma mentalidade entreguista na galera de tecnologia que comemora quando a empresa é vendida para fundo americano. Pô, não é difícil montar uma rede aqui, gente. Óbvio, no começo de qualquer rede nacional do governo, vai ser pequeno, vai ser de nicho, como é a comunicação pública hoje em dia, Leandro. Agora, isso não impede nada que isso seja melhorado, que seja estruturado, mas assim, precisa de algum retrosubterfúgio, senão o que acontece? O X agora sai do ar, está todo mundo achando que não vai conseguir mais se comunicar um com o outro. O WhatsApp se sai do ar, na China eles têm o WeChat. Aqui a gente fica sem comunicação. Pois é. Olha que absurdo. A gente não tem comunicador nacional, gente. Tem que investir no que está aqui, tem que investir nas universidades, tem que investir, inclusive eu defendo uma coisa mais radical. E quem faz isso? Tem umas empresas aí que eles contratam, né, Serpro e Trau, mas é tudo ruim, é tudo sucateado, é um negócio muito esquisito. Cara, outra coisa, é um cabidaço de emprego, de centrão, de militante, é um inferno. É um inferno. É um inferno. Não é tão botaram o cara dos cavalos na comunicação, né? É, exatamente. Botaram o cara dos cavalos, então não dá salvação. Eu acho que a gente vai ter que pensar, cara, porque o que esse Elomance está fazendo é um achaque contra a soberania do Estado brasileiro. Quer dizer, ele está pedindo impeachment do ministro do Supremo, cara? Sim. Numa boa. Quer dizer, é uma palestrada, uma pataquada apoiada por brasileiros que fazem parte disso que eu tenho chamado, mas não fui eu que inventei, eu vi esse termo pela primeira vez. Quem foi, cara? De um internacional fascista. Foi com a professora Elenira Villela. Embora outras pessoas tenham falado, é meio que um consenso intelectual de que existe hoje no Brasil uma internacional fascista, no sentido da internacional comunista, agregando os movimentos fascistas em torno de um objetivo único, de uma agenda consensuada e que hoje claramente tem as figuras que você identifica muito facilmente. O Elon Musk é um deles. O Elon Musk é um deles e o Elon Musk talvez seja o mais perigoso deles, porque o Elon Musk é um capitalista de verdade, é um detentor de um poderoso meio de produção e é o homem mais rico no mundo, é isso? Ele é o mais rico do mundo? Ele não é o mais rico do mundo, mas ele está na segunda posição. Top 3. Top 3, está ali. E é um cara que, a gente não pode tirar isso do horizonte, né, Leandro? É um cara que vai lucrar muito se o Trump ganhar as eleições. Muito, está trabalhando para isso, ele vai lucrar muito, quer dizer, o Luiz Queiroz, que eu sempre cito aqui, que é um puta do especialista, hoje eu não tinha até para ter falado com ele aqui, ele colocou uma coisa importante no X dele. Se o governo quiser ferir de morte, quer dizer, atingir o coração do Elon Musk de verdade, tem que rescindir aqueles contratos da Starlink para o uso de satélites no Brasil que foi feito com o Bolsonaro. é disso que eu acho que esse cara está, essa pressão desse cara é para intimidar o governo para isso não acontecer. Porque ele vai se perseguindo, ele tem todo, literalmente, todo o dinheiro do mundo para mover a justiça a favor dele em relação a isso e condenar o Brasil, inclusive internacionalmente, como espécie de ditadura contra a propriedade privada, essas coisas. Então, essa briga, essa briga é foda, é foda. É assim, a briga contra a ditadura do capital, não é uma briga qualquer, não é uma briga política, não é contra o Bolsonaro e os bolsonaristas. Essa briga da nação brasileira, do Estado brasileiro contra o Elon Musk é uma guerra declarada. Por isso, você sabe disso, eu falo sempre, fico muito puto, que o governo ainda não tenha percebido que está no meio de uma guerra. Não percebeu que está no meio de uma guerra. No Equador, a polícia invadiu a Embaixada do México, isso nunca aconteceu no mundo. Um dos acordos civilizatórios mais consolidados da sociedade humana, e isso acontece há séculos, é de que as Embaixadas dos países amigos são territórios invioláveis. Isso é um consenso civilizatório que todas as piores ditaduras respeitaram. A do Pinochet respeitou, a da Argentina respeitou, a do Brasil respeitou, a da República Dominicana respeitou, que tinha um cara, o Trujillo, ele torturava as pessoas, e aí torturava os filhos na frente dos pais, depois isso afastava, depois de dois, três dias, servia para os pais umas sopas, o pai se comia, depois descobrindo que estavam comendo os próprios filhos cortados em cubos de carne. Esse cara respeitou. Você tem uma ideia do que é um consenso social consolidado de que as embaixadas são territórios invioláveis. A polícia do Equador, sabe, essa polícia de merda, de um lugar de merda, dominado pela extrema-direita, entrou e sequestrou um homem dentro da embaixada. Isso viola, isso abre uma fissura tão grave. O Lula não fez nada com a Embaixada da Hungria com essa pata-fala do Bolsonaro? Olha, não fez e espero que nunca faça. O Brasil jamais vai poder romper com isso. Se o cara entrou é perder o Playboy. Perdeu. Perdeu. Vale para eles, vale para a gente. Muita gente de esquerda foi salva porque se meteu na Embaixada. Antes de ser preso, torturado e assassinado. Vários. Não, brasileiros durante a ditadura militar, vários, se refugiaram nas embaixadas. Foram salvos por elas. Então, assim, entrou e perdeu. Entrou e perdeu. Agora, cara, essa é a extrema-direita. Por quê? Porque é um internacional fascista trabalhando e se agrupando e se apoiando em relação a isso. Se apoiando. O que está acontecendo em São Paulo com vocês aí é muito, mas muito grave. O Tassias de Freitas já mirou no perfil daquele cara de El Salvador. ele já viu o seguinte, que ele mantém o capital eleitoral pesado, forte, consolidado, fazendo esses absurdos, assassinando gente e dizendo que não está nem aí. Porque é isso que... Um volume muito grande da sociedade está adequado a essas circunstâncias. Então, isso é um argumento fundamental dessa internacional fascista. De que é preciso tornar os estados nacionais mais autoritários e mais violentos, utilizando principalmente a mão militares, usando os militares, mas principalmente a contenção social feita pelas polícias. Não é o exército, não é a aeronata e maria. É a polícia que é essa mão pesada sobre a sociedade. É ela que está nas favelas, nas comunidades, nos pontos, ameaçando, matando, espancando e torturando. é ela que mantém o povo desorganizado, é ela que mantém os trabalhadores e as sociedades desorganizadas porque elas têm medo de se organizar. Então, elas vão ficando cada vez mais alienadas, cada vez mais lumpings, mais completamente alienadas do processo político. É isso que interessa para eles. Isso que está acontecendo só porque estamos no meio de uma guerra. Estamos no meio de uma guerra. e as nossas armas são muito velhas. Eles estão atirando com rifles de plasma e nós estamos respondendo com arcaduz. Nós estamos respondendo com floretes, fazendo campanhas publicitárias belíssimas, como se estivéssemos vivendo nos anos 90. Textos longos de entrevistas coletivas. Fotos do Stuckert. Fotos. É um puta fotógrafo. Isso é coisa, lindas fotos, emocionantes. Esses caras estão dando tiro com um canhão de plasma. Entendeu? A gente com cavalos e eles com laser. Exatamente. E assim, discutindo o sexo dos anjos. Discutindo o sexo dos anjos. e o que é pior para mim é em estado absoluto de negação de que estamos no meio de uma guerra. No meio de uma guerra. Então, no meio de uma guerra, você primeiro cuida dos seus aliados. Não fica emitindo nota contra Maduro para agradar os Estados Unidos, a França e seja lá quem for e os bolsonaristas. Você fica na tua. Você parte para cima do Milley. Você parte para cima do inimigo, não do amigo. Então, é o seguinte. É a gente criar uma consciência de que a gente está em guerra. Essa história do Elon Musk, Pedro, eu acho que ela é extremamente emblemática de como o seguinte, esses caras não têm mais nenhum tutor. Zero. Eles botaram, botou um empresário para atacar um país. A Suprema Corte de um país para calá-la. Para insuflar os golpistas e terroristas e neonazistas contra o governo e contra o Estado. E aí? Para fazer o quê? Tem que endurecer, cara. Tem que endurecer. O que esse embaixador de Israel até hoje está fazendo dentro do Brasil? Chanceler dizendo que o Lula é ignorante, é analfabeto. Acaba com relações. Tinha que romper relações com o Equador hoje. Como é que você mantém relações com o país que fez? Não adianta a nota de repúdio. Nota de repúdio eu já falei muito boa para limpar o cu. Ponto final. Nota de repúdio, cara, é uma doença, é um câncer da comunicação brasileira institucional. Um câncer. Você não dá nota de repúdio, você dá uma nota de providência. O governo brasileiro acaba de romper relações com o Equador diante da barbárie que se estabeleceu naquele país com a invasão de uma embaixada em um país amigo. ponto. Porque o governo repudia, meu filho, é estranho se não repudiasse, não é verdade? Claro. Repudiar acho que é o mínimo, Se o governo repudia, acha o fim da picada, estamos consternados, foda-se. O embaixador de Israel aqui, esse pilantra, esse patife que trabalha aqui, se reuniu com o Bolsonaro, fez campanha contra o Lula, o chanceler lá tirou o outro e humilhou o embaixador do Brasil e Israel, levou ele para o lugar e falou em hebraico, índice, humilhando. E não foi feito nada, nada. Não se rompeu relações com um Estado genocida, terrorista, que ainda por cima caçou e debocha do país e do presidente da República. Esse governo do Equador já não era para ter rompido relações imediatamente com essa gente, cara. tem que endurecer, cara. Tem que endurecer. Derruba essa porra desse X, pode muito bem viver sem X, sem nada, que se crie outra... A gente vai para aquele... Não tem um chamado cu? Ainda existe aquela chamada cu? Tem. É uma rede indiana, você viu? Vamos para o cu. A gente vai para o cu, já está no cu há muito tempo, na verdade. Está há muito tempo, só vai oficializar. Todo mundo no cu. Então é isso, então tem que endurecer, cara. Os indianos felizes da vida, lembra? Quando o pessoal migrou assim, nossos servidores nunca ficaram tão sobrelotados. Os brasileiros começaram a entrar, não é? Então, cara, não tem... É guerra, é guerra, tem que endurecer, sem perder a ternura, mas endureça, não é? Endureça, o Lula não vai perder a ternura, mas endureça. Tem que falar alto sobre o que está acontecendo em São Paulo. Sim. Tem que falar alto, cara, os caras estão assassinando pessoas assim, todo dia. E o cara fala, não estou nem aí, o secretário cínico diz que nem sabe quantas pessoas, não sabia que tinha morrido tanta gente. Quer dizer, é uma... Essa gente é muito perigosa, porque ela não tem empatia, ela não tem escrúpulo nenhum, nenhum escrúpulo, ela é financiada, o interesse dela é dinheiro, não tem nada a ver com interesse público, nem pátria, nem família, é grana, é dinheiro, é uma estrutura de poder para ganhar dinheiro e para achacar as instituições para poder ganhar esse dinheiro. E tem muita gente por detrás pronta para dar esse dinheiro, principalmente entre o empresariado, o industrial e o agronegócio brasileiro. Mas é claro, deve vir muito dinheiro de fora também. E a perspectiva do Trump ganhar as eleições nos Estados Unidos está animando, está excitando essa gente, porque o Trump já passou o recado de que vai animar essa torcida. vai animar essa torcida. Inclusive, adotando o viés religioso, colocando a questão religiosa como uma variável fundamental para essa concepção de poder. Está distribuindo dentro de Bíblia, Bíblia do Trump, 60 dólares. Então, assim, não adianta. Guerra santa, não é, Leandro? É guerra, cara, e guerra é guerra, meu irmão. Guerra é guerra. Guerra não é nota de repúdio, não. é ação. O cara fez, levou. Agora você vê, essa leniência com essa fuga do Bolsonaro à Hungria, eu falei, se não for feito nada, ele vai convocar outra manifestação. Foi, tinha que ser certo. Convocou outra, para a Copacabana, de Rio de Janeiro. Por quê? Ele veio, opa, esse cara não tem coragem. O cara não teve coragem de me prender quando saiu do New York Times. Ali é até para ter prendido no mesmo dia. e ele está preso até hoje em esperar o julgamento preso. Não tiveram coragem. Não tem coragem. Não tem coragem. E aí, o que o cara faz? Pede um parecer para a PGR, o que já é uma coisa que precisa pusilânime. Parecer de quê? Aí espera cinco dias, sai um parecer covarde. Não precisa de prisão e tal. Tudo isso, numa análise também covarde, de que o Bolsonaro sendo preso poderia virar um marte ou mobilizar. Cara, que se dane. O Bolsonaro percebeu que ele não é bobo, ele tem um estito de sobrevivência grande. Ele é uma antel, é um estúpido completo, mas ele tem um estito de sobrevivência muito grande. Ele falou, opa, vamos andar mais uma casa. Ele vai andando. Mais uma casa. Opa, vamos andar mais uma casa. do PGR não teve nenhuma recomendação de prisão. E aí, mais uma vez, ele está aí nas redes sociais dando risada, debochando, botando fake news, apoiando o Elon Musk, ele e a turma dele, se colocando contra o Alexandre Moraes, alimentando o ódio contra o Lula, contra o PT, contra o governo. E aí? Qual é o próximo passo? O que ele vai fazer na próxima vez? Porque na próxima vez, ele entra na embaixada e não sai mais. Ou ele vai para a embaixada e volta, como ele não voa para Budapeste ou para Buenos Aires, e ele não volta mais. E aí, vai ficar chorando aqui, vai ficar fazendo live no exterior com um milhão de pessoas, vai ficar mobilizando aqui a base, apoiando candidaturas lá de Budapeste, de Quito, de El Salvador, de onde ele puder ficar, dos Estados Unidos, Miami. Consegue um asilo e fica de Miami. Instigando. Tudo isso por conta dessa pusilanimidade inacreditável, inacreditável que se estabeleceu a partir daquele evento da Embaixada da Hungria, na minha opinião. Mas, Pedro, é isso. vamos lá, vamos ver, chegaram superchats, tem superstickers, tem pinks, mas já estão aceleradamente sendo financiados, é isso? É, ainda falta muito, gente. Vamos mandando contribuições aqui, já temos pelo menos dois membros, tem algum superchat sim. Professor Chico Teixeira já está nos bastidores, Leandro, vamos chamar ele? Agora. Tudo bem, professor, seja bem-vindo, desculpa a confusão aí. Nada. Tudo bem? Como é que vão vocês? Professor Chico Teixeira, prazer enorme tê-lo aqui conosco, muito obrigado pela sua presença, viu? Eu é que agradeço. Chico, me diz uma coisa, a chamada, há um consenso intelectual, eu que estou inventando essa expressão, mas é o que me parece, um consenso intelectual, entre todos os analistas, hoje, de política no Brasil e no mundo, de que há, sim, uma estrutura que a gente pode chamar de forma analógica de internacional fascista, trabalhando no mundo todo, operando em conjunto, criando uma agenda. Você acha que é um exagero pensar que isso existe dessa forma ou o caso do Elon Musk é emblemático sobre isso? Deixa eu só, a gente tem aqui situações diferentes. De fato, logo depois da Segunda Guerra Mundial, em 1947, foi fundada em Malmo, na Suécia, uma internacional fascista. Virtualmente foi fundada, partidos fascistas em vários países que não foram presos ou nada disso, começando pela Itália, mas também pela Noruega, também pela Finlândia, pela própria França, que se organizavam num país neutro, a Suécia, e funcionava com uma troca de informações, de financiamento em torno dessa cidade no sul da Suécia. e isso acabou se extinguindo na virada do século e deixou de ter essa estrutura formal de internacional fascista. Agora, agora, exatamente, em 2019, o partido político Vox espanhol, que é uma dissidência do partido popular de direita espanhol, daqueles membros da direita espanhola que são claramente franquistas, ou seja, fascistas, defendem o regime imposto depois da Guerra Civil na Espanha por Francisco Franco. Eles organizaram uma conferência com representantes de partidos fascistas de todo o mundo. E aí, nessa conferência, em Madrid, em 2019, foi assinada a Carta de Madrid. Essa Carta de Madrid, por todos os membros responsáveis a assinar o documento, se comprometem em lutar contra o que eles chamam comunismo. E o comunismo é qualquer coisa que seja política social, qualquer coisa que seja ampliação da democracia liberal em direção a uma democracia social. Só para vocês terem uma ideia, pelo Chile, assinou o documento José Antônio Caste, o cara que concorreu há pouco e foi uma surpresa de extrema direita, defendendo o Pinochet, defendendo a herança do Pinochet. Pela Argentina, estava lá o Milley, que assinou. Pela Venezuela, olha só o equívoco do Itamaraty, estava lá Maria Corina Machado, que assina a Carta de Madrid. estava pelo Brasil Bia Kicis e Eduardo Bolsonaro. Ou seja, estava o representante do Trump, que também assinou. Ou seja, o representante da 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 França, da Marielle, também assinou. Marine, não Marine, Marine, Le Pen, que assinou. Então existe, de fato, não tem nenhum problema de delírio. Existe sim uma internacional fascista, vocalizada e com muito interesse aqui na América do Sul. O regime imposto lá no Equador, na boa, que não tem nada de boa, o regime dele, só conseguiu chegar ao poder, de fato, depois que foi assassinado o candidato, que era o principal oponente dele na campanha eleitoral. Também estava lá na Carta de Madrid, na Internacional Fascista, nesse sentido, cuja língua oficial é o espanhol e o inglês, exatamente para facilitar a ação na América do Sul, nesse sentido. Então, eu coloco com muita clareza que existe sim hoje um internacional fascista, ela age, ela é vocacionada para levar ao poder pessoas como o Milley, que é o grande representante e foi comemorado como o grande sucesso dos apoios internacionais voltados para a eleição do Milley. E qual que é a perspectiva do Bolsonaro dentro dessa, não do bolsonarismo, do Bolsonaro, da figura pública, dentro dessa internacional fascista, hoje, inelegível, mais privilegiado, digamos assim, por essa leniência do judiciário em relação a ele? Olha, você marcou bem um erro, Leandro, do poder público no Brasil, que não prendeu o Bolsonaro quando devia estar preso, porque se foi recolhido o passaporte dele para ele não ir para o exterior, para ele não fugir, entrar numa embaixada, que é considerado um território não nacional, é um pedaço do território daquele país que está ali representado, e vamos voltar a isso em seguida, fez com que o Bolsonaro descumprisse as medidas que estavam tomadas sobre ele. Ele violou uma prescrição da justiça brasileira. Não foi feito nada. Mas antes, quando ele foi tornado inelegível, também a justiça brasileira foi leniente, porque ela tornou ele inelegível, mas não caçou os direitos políticos dele. Então ele pode ir à reunião do PL, ele pode convocar o povo na rua, ele pode ir para a televisão sem nenhum candidato e dizer assim, votem na minha mulher, mas quem vai falar aqui sou eu. E ele pode fazer isso, porque a justiça brasileira não tomou as medidas necessárias. certo. Bom, mas a questão é que está posta Chico Teixeira. Aliás, essa é uma questão que eu queria perguntar para você, você como grande historiador que é. Nos momentos de história, nos recortes históricos em que o tempo da justiça se afasta demais do tempo da política, o resultado é sempre temerário para a democracia? Olha, eu te dou um exemplo claro. quando Hitler se torna primeiro-ministro em 1933, ainda era primeiro-ministro, ainda tinha o presidente de Ribeimburgo, só morre um ano depois, e ele está tomando medidas de transformar a República de Weimar numa ditadura, ele vai e demite o equivalente ao governador do estado mais importante da Alemanha, que era a Prússia, que era um social-democrata. todo o grupo mais à esquerda da social-democracia e do Partido Comunista disse, vamos para a rua, vamos convocar uma greve em geral e não paramos até Hitler ir embora. A liderança do Partido Social-Democrata disse, não, vamos entrar na justiça para que o governador retorne e retome seu cargo. O caso nunca foi julgado. A justiça, quando ia julgar, já estava estabelecido o terceiro Reich. Quer dizer, não é desdenhar da justiça, mas a justiça tem que ser empurrada, ela tem que ter o sentimento de que há uma urgência, há uma pressão. O que nós estamos fazendo aqui no Brasil hoje, você falou uma coisa muito importante, Leandro, que é uma coisa que é o núcleo de tudo o que está acontecendo aqui. o governo não tem uma avaliação da situação política hoje no Brasil e no mundo. Ele não consegue fazer isso. O núcleo político do governo, e quando eu me refiro ao núcleo político, eu estou falando os ministros palacianos que estão lá, que são todos do PT, que não podem reclamar disso, não conseguiram entender que nós estamos na algidez, no momento mais quente de um grave conflito contra o fascismo. é uma guerra contra o fascismo e o governo quer enfrentar essa guerra como se estivesse fazendo oposição ao antigo PSDB ou se a oposição fosse o antigo PSDB. Não é, a gente está lidando com fascistas. A ideia é a destruição da democracia, da representação, das políticas sociais, disso tudo. O governo, em vez de enfrentar o fascismo, enfrentar culturalmente, ideologicamente, o governo faz concessões ao fascismo. Quer dizer, essa é uma delas, o caso da Venezuela. Eu acompanho, tenho ido, conheço a Venezuela profundamente, conheci o comandante Chávez, tenho livros escritos sobre isso, tenho 11 candidatos escritos nas eleições. Tenho 11 candidatos escritos. O único que não conseguiu se inscrever foi Maria Corina Machado, que deixou para o último minuto e não tinha documentação. Não seria escrita pela Justiça Eleitoral Brasileira em forma alguma. Agora, a gente vai e faz uma nota desse tipo. Uma nota que faz com que nós percamos na América do Sul a capacidade de liderar um processo, inclusive um processo antiimperialista, que vai atacar exatamente o Brasil. O Brasil vai ser vítima porque ele recua nos outros momentos e está recuando demais nisso. Mas você tem toda a razão. Quer dizer, a gente está na augidez do conflito e não entende a natureza do conflito. Você acha que, só para retomar um tema que sempre surge quando a gente fala desse assunto, a comunicação é um problema? Nossa, eu estava falando que eles usam arma, canhão de plasma e a gente está com um arcabuzes nas mãos. Eu acho que tem um problema de comunicação. E, olha, não é exatamente de conteúdo, Chico, de forma, de linguagem. Eu acho que é de montar uma estrutura de guerra para a comunicação. É isso que eu falo. É, eu acho que sim, mas eu acho que essa ideia... Outro dia, eu estava assistindo até uma televisão de notícias e eles todos falavam, era unânime entre aqueles painéis que o governo Lula tinha perdido a guerra da comunicação. Eu acho que não é bem assim. Quer dizer, o governo Lula fez coisas muito boas até agora. Em um ano, está controlada a inflação, o juros está caindo, o PIB cresceu, 100 milhões de carteiras de trabalho assinada, o que resolveu o buraco lá da Previdência que ninguém tem mais coragem de falar. Quer dizer, o governo Lula até agora é um sucesso. Agora, o problema é que quando a gente luta contra o fascismo, a gente não luta com esses dados da realidade. A gente tem que lutar com a guerra cultural e não isso. O fascismo criou um aparelho, um aluno meu fazendo uma tese sobre isso, que ele chama de ecossistema dissociativo paralelo. É quase que a síndrome dissociativa. É uma coisa psicológica em que você fala, 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 e o cara volta ao tema dele como se sua fala tivesse batido e voltado. Não há condições. Temos que travar uma guerra cultural, ideológica, fazer política. Se a gente fizer política, a notícia vem, a notícia acompanha o fazer política. Mas como o governo não está fazendo política, vocês vejam, ontem, sábado, foi a primeira grande reunião do governo Lula com organizações sociais. A primeira reunião do governo com organizações sociais. Organizações sociais que são a base e a mobilização do partido do governo. Eu estive conversando com um João Pedro de Stegler, muito amigo, ele falou, não foi feito um processo de colonização no governo Lula até agora. Nada foi feito. A gente vê que não foi recriada a comissão de mortos e desaparecidos que ele pediu, que ele prometeu. Não foi comemorado como deveria ser a vitória da democracia no dia 8 de janeiro. Deveria ter tido uma grande manifestação na rua. Deveria ter tido uma denúncia profunda, contundente dos colpistas. Não foi, não fez. E depois faz o quê? Ele diz que não é para rememorar o 31 de março de 1964. Ele propõe uma política oficial de apagamento. Tudo isso imaginando que vai quebrar a polarização e que vai ter a adesão daqueles que hoje estão contra. Não vai ter dessa forma. Tem que travar um combate forte, político, fazer política e convocar ministros para fazer política. não adianta colocar pessoas que são muito competentes se elas não fazem política. A política é que produz a notícia. Não existe notícia sem fato político. Então, esse é o grande impasse que nós estamos vivendo agora. Isso você acha que se faz necessário, como se faz em quase todos os governos depois de um certo tempo, uma primeira reforma ministerial, para readequar o governo a essas circunstâncias que você está levantando, Chico? Já está até tarde. Devia ter sido feita essa reforma lá na primeira semana de janeiro, quando todo mundo está de ressaca de festas, etc. É um ótimo momento para fazer isso. E nós devíamos ter colocado claramente alguns ministérios de intensa mobilização, como o Ministério da Cultura, como o Ministério das Cidades, como a Integração Social, como Saúde, deveriam ser ministérios de mobilização popular. E eu digo mais, deveria ser criado um Ministério da Juventude. Nós vemos hoje que o jovem brasileiro está indo para a direita, o que é absolutamente antinatural, é uma geração que contradiz todas as gerações anteriores, porque não tem espaço. eu moro do lado de uma escola, uma imensa escola, que fica sábado e domingo vazia, fechada. Não há uma mobilização para fazer um teatro, para fazer um show, para reunir uma roda de música, para fazer alguma coisa com jovens, que tem a única grande, o único grande espaço de socialização, o momento que eles colocam uma roupinha melhor para fazer um chavecozinho, namorar, não sei o quê, é na igreja. Só a igreja. A gente entregou a juventude brasileira para a igreja e não estamos lutando por ela. O Ministério da Cultura entende que ele está fazendo empreendedorismo de show. Não tem um programa para os jovens. Não tem, é tudo muito caro. Além de ser caro, passagem, lanche, qualquer coisa assim, ainda tem a polícia dando dura neles quando eles estão nos ônibus indo para a praia que é de graça. Então não tem nada para os jovens fazer. Nós precisamos reconquistar os jovens para a esquerda. O safato, ele não está correto quando ele diz que a esquerda morreu. O que morreu foram os instrumentos de fazer política da esquerda. A esquerda abedicou deles em nome de dar clique sentado em casa. Isso não vai resolver. Isso não vai resolver. A gente tem que mobilizar sindicatos, associações, associações de moradores e associações de estudantes. Tudo isso para refazer uma militância política antifascista. Eu queria comentar com o Chico também. Fala, 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 Pedro. Uma pergunta que eu ia fazer para o Chico. Teve essa semana, Chico, uma mobilização de alguns canais de esquerda para desmascarar mentiras do Brasil Paralelo. Deu um engajamento para quem participa acho que a gente tem que começar a pensar isso para todos os assuntos dos fascismos. Sem dúvida nenhuma. Quer dizer, hoje, se você entrar no YouTube para pedir um filme, vai vir junto um anúncio do Brasil Paralelo. Sim. Eles estão, eles colonizaram todo o ecossistema digital. Está colonizado. A gente tem que ter, desde lá e clicar no não me interessa, a gente tem que encher, estamos aqui no Rio fazendo uma enorme campanha, Musk is a fascist loser. Vai em inglês para que todo mundo entenda o que vai fazer. Tem que saturar todas as redes dizendo isso. Musk é um fascista, é claro, essa expressão todo mundo entende no mundo em todo e rejeitar isso que está acontecendo. a presença dessas grandes fundações, dessas grandes empresas, dentro do próprio governo. Você vai achar a gente do Lehmann dentro do Ministério da Educação, ditando formas, programas dentro da educação. Quer dizer, em vez de nós estarmos lutando contra o atraso, contra o fascismo, contra o imperialismo, a gente achou que podia trazer eles e cavalgar em cima deles. E não podemos, não podemos. Eles estão entrando e colocando as pautas dele. Os ministros não atendem as pessoas. As associações, os sindicatos têm pedido audiência com os ministros. Nós estamos com três meses de greve em vários órgãos públicos. Sabe o que aconteceu? Alguém no Ministério da Fazenda, alguém, não foi o ministro, alguém, convenceu o ministro e convenceu o governo de que a greve é menos cara, que a greve é mais barata para o governo do que dar aumento. Então, deixa ficar em greve. Precificaram a greve. Isso é um absurdo, temos Ibama, temos Funai, temos as universidades públicas e erros. Por que o Lula me lança sem novas, sem novos institutos federais e não olha para as universidades que estão dois anos Temer e quatro anos Bolsonaro na miséria? Quebrados, a UFPA, a UFPA está falida. A minha universidade, a UFRJ, teve agora esse semestre o corte de 200 bolsas de doutorado e 100 de pesquisadores. projetos inteiros vão parar, já estão parados, que não tem mais as bolsas. Mas ele anuncia uma nova expansão. Como que você começa uma nova expansão sem você recuperar o que foi destruído nesse período? Por quê? Porque o ministério não conversa. O Lula não tirou isso da cabeça. Foi o ministério que chegou lá e ofereceu ao Lula. Inclusive, para maneirar um pouco as críticas de que vinha sofrendo por causa dessa questão horrenda do novo ensino médio. A imposição de um sistema horrendo de apagamento, de esquecimento para os adolescentes. Então, há muita coisa errada e, eu diria, mais do que falta de comunicação para fora, existe uma falta de comunicação para dentro. Não se comunica para dentro e não se faz política. Não se fazendo política, você não vai ter fato político para repercussão. é isso. A comunicação não faz comunicação. Quem faz política é a política. É um erro imaginar que a comunicação vai fazer a política. Mas, olha, tem um problema também que acho que na comunicação, da forma como a comunicação se estruturou, Chico, eu acho que você conhece a Venezuela, conheceu o processo da bolivarianista, do Chaves. Eles fizeram questão de estruturar de uma maneira bastante agressiva à comunicação pública para servir de comunicação direta, não intermediada com o povo, principalmente com o povo mais pobre. Aqui está sendo feito exatamente o contrário, está havendo uma glamorização da comunicação pública com Cícero Guimarães, com atrizes, atores da Globo, com cenários, com toda a pauta de entretenimento no momento de guerra. Eu não tenho nada contra entretenimento, mas durante uma guerra você movimenta a sua empresa para a guerra e não para o entretenimento, não é, Chico? Não dá, quer dizer, eu assisti a filiação de uma ministra que fala que está muito contente, que nunca imaginou chegar a essa posição e para isso ela agradece muito a Deus, a família e o trabalho dela que foi muito duro. Ah, não dá, quer dizer, uma pessoa que tinha que estar na mobilização social vim agradecer a Deus, todos nós agradecemos a Deus todo dia ter acordado, já é um milagre, na minha idade, então, já é um grande milagre ter acordado. Eu agradeço sempre, agora a política é política, está ali porque o partido dos trabalhadores venceu as eleições e se travou uma luta para que pudesse ter ministros de esquerda e não ter ministros que vão a atos religiosos agradecer a Deus ter chegado até onde chegaram. E isso é o atraso. Pois é. Mas, então, eu queria, se eu já vai dobrar aqui daqui a pouco para 18 horas, eu queria falar sobre essa questão do Equador, essa questão da invasão da Embaixada do México no Equador que eu acho que cria uma fissura na história do direito internacional público muitíssimo grave e que não pode ser não pode ser rechaçada só com nota de repúdio, não é não, Chico Teixeira? Olha só, a sacralização do sistema diplomático internacional, ele começou no século XV com a República de Veneza, que era uma grande potência naval naquela época, em Constantinopla ou Istambul, quando o sultão de Constantinopla aceitou que houvesse uma legação, chamava legação, uma legação da República de Veneza em Constantinopla que daria apoio aos comerciantes venezianos e que teria imunidade perante as leis do Império Otomano. A França em seguida manteve também, aí foi avançando, avançando, chegamos até uma situação formal que é lei, é lei internacional, é direito público internacional, que é a Convenção de Viena de 1961, retomada em 1963, também em Viena. Então, o acordo ou a Convenção de Viena de 1961 e de 1963, eles consagram o território da embaixada como território nacional do outro, sem poder ser violado. Nós assistimos duas violações agora. a primeira foi a violação do território da Hungria. As pessoas estão esquecendo isso. Alguém apanhou, fez esses vídeos, roubou os vídeos, duplicou os vídeos e entregou ao New York Times. Não entregou à Rede Globo, não entregou à Folha, não entregou ao Estado, entregou ao New York Times. Porque, com certeza, foi de lá que veio a cópia e a tentativa de influir na política brasileira. Antes disso, também, mesmo na boa, tinha feito uma série de acusações contra a Rússia, chamando a Rússia de países assassinos, Putin como sendo assassino, etc. A Rússia não bobeou. Tem um mês isso. A Rússia rompeu relações comerciais com o Equador e paralisou todas as importações. As bananas estão apodrecendo lá em Guayaquil e não tem ninguém mais para comprar. Ela disse, reduziu, chamou o embaixador e rompeu todos os laços comerciais com o Equador com grande impacto. Nós vimos agora essa violação absurda e que é absurda duas vezes, porque viola a Convenção de Viena, mas viola também o pacto existente na América do Sul onde o asilo é absolutamente protegido. a América do Sul é o continente que não discute asilo. É só a gente lembrar o Stroessner derrubado no Paraguai com mil casos de assassinato e tortura e a gente aceitou ele aqui e deixou ele ficar aqui no Brasil quando ele saiu de lá. E mesmo outros casos como o Evo Morales que vai para a Argentina da Argentina para o México etc. Pouco importa se era direita ou esquerda, o asilo na América do Sul é absolutamente sagrado. Ou a gente toma uma medida muito forte em relação ao Equador esse presidente que é um dos maiores milionários do país ou a gente vai ver o sistema mundial ser violado agora a qualquer momento. No momento seguinte Israel vai querer entrar em alguma embaixada ou a Ucrânia ou sei lá quem mais nesse sentido. então é muito importante que a gente vá além sim, você tem razão Leandro que a gente vá além de uma nota de repúdio. A gente tem que fazer alguma coisa parecida com o que os russos fizeram com o governo do Equador. O México rompeu acho que teve outros países Honduras rompeu tem que romper não tem que ter nota de repúdio nota de repúdio é o que? O repudio? estranho seria se não repudiasse é verdade agora essa leniência com Israel com a Hungria agora com o Equador enfim eu acho que esses caras essa internacional fascista ela vai esticando a corda e vai andando cada vez mais uma casa você vê agora o seguinte o que aconteceu o Bolsonaro convocou uma manifestação para Copacabana quer dizer ele está absolutamente confortável Chico absolutamente confortável e isso eu tenho para ser que está sendo bastante deletério não só para o processo político ainda mais eleitoral mas para o próprio governo Lula não com certeza com certeza são um monte de engano quer dizer essa nota de preocupação com a eleição da Venezuela nos coloca ao lado da Maria Corina Machado que é aliada dos bolsonaros quer dizer literalmente a gente foi para o lado dos bolsonaros eu tentei explicar isso eu tentei eu coloquei isso palavra por palavra muito tranquilamente claramente para o governo brasileiro ou para quem importa no governo brasileiro fazer essa condenação não adiantou nada porque achou que daria uma notícia positiva na Globo News não dá não dá não produz nada não produz nenhum efeito agora confunde a militância de esquerda causa um dano muito grande nesse sentido já apresentei a documentação original da convenção de Madrid para os membros do governo isso aqui é um internacional fascista é contra isso que a gente está lutando aí a gente vê o governo tem um perfil econômico muito bom e ao mesmo tempo a popularidade desaba por quê? porque impera na cabeça das pessoas um economicismo vulgar um economicismo de beira de estrada de que simplesmente criando empregos todos vão estar felizes e vão apoiar o governo só que tem o outro lado dizendo não, não foi o Lula que te deu esse emprego não foi um governo democrático que te deu esse emprego quem te deu esse emprego foi Deus foi você com Deus que conseguiu esse emprego e aí a política se desarma aí não tem mais política a gente volta para aquilo que Max Weber mostrou que era o início da modernidade que era destruir a percepção mágica do mundo tornar o mundo racional a visão mágica do mundo faz com que não se entenda a política que não possa existir política nós estamos voltando para uma visão mágica e malévoca do mundo nesse momento está certo a gente estava conversando sobre a questão da pronta resposta de comunicação você acha que eu por exemplo achava que deveria haver hoje no Palácio do Planalto não sei quanto um gabinete não do ódio mas um gabinete de pronta resposta público que as pessoas soubessem os seus componentes e que trabalharia especificamente para filtrar diariamente todas as informações que chegam sobre o governo e colocar a verdade direto nas redes sociais de maneira sistemática agressiva assertiva com a linguagem diretíssima para dizer atenção acabou de sair agora no Globo News é mentira acabou circulando está circulando uma pequenice é mentira mas assim público diário imediato montado para isso sem a necessária passagem pelas várias instâncias que já me falaram que é preciso passar qualquer coisa hoje para entrar nas redes no Palácio do Planalto sabe tem que passar e tem que ser educado tem que ter a voz do ministro do outro ministro sabe é uma coisa absurda absurdamente lenta aí eu me deparo com uma coisa seguinte começou agora contra o Elon Musk que é o dono do X começou dentro do X uma campanha da esquerda brasileira de sites de esquerda de perfis de esquerda dizendo que o Elon Musk preocupa as empresas que ele participa porque ele é usuário de droga usa cocaína LSD quer dizer estão agregando um valor moral para uma discussão que não é que é política e é de guerra cultural você acha que vão derrubar o Elon Musk porque um grande empresário capitalista cheira cocaína meus caras vocês estão vivendo em que planeta no planeta no planeta mágico no planeta mágico no planeta encantado se volta para essa fala de encantamento do mundo no encantamento do mundo com suas bases religiosas drogas é uma coisa que desqualifica agora em vez de chegar a dizer não é fascista participa de grupos fascistas temos que discutir isso o governo não sabe fazer isso ele não sabe o núcleo político do governo acha que a oposição é o antigo PSDB não entenderam ainda política para eles é quem vota o que no congresso nacional a praça a rua não existe nesse momento pois é e tem que existir não tem jeito Pedro você quer ler o superchat ou eu vou sair vamos ler o superchat aqui Solange de Onofrio estão organizando um levante da população contra o governo para proteger o inelegível essa condescendência do governo brasileiro é revoltante a gente vai ter o professor Emiliano José em instantes tá gente deixa eu ver aqui só uma coisa tudo certo deixa eu avisar aqui professor vamos lá para a gente seguir aqui na leitura Juliano Mendonça mandou então não pode prender porque vai virar mártir e quando é que ele vai deixar de virar mártir Chico Teixeira não vai virar mártir coisa nenhuma ele tem horror de prisão ele não tem estrutura psicológica para prisão ele vai se desmontar ele tem que ser preso sim tem que ser fechado tem que passar por tudo e não tem é só porque ele tentou fugir quer dizer por que que não tem uma ação do Ministério Público Federal sobre as vacinas e sobre as mortes na pandemia aonde que está o Ministério Público Federal calado queria ter uma ação por causa do genocídio dos Yanomami tem várias coisas isso não é só atividade antidemocrática não está orgulhoso do seu ex-aluno professor Mauro Cid está onde deveria estar exatamente deixa eu pegar aqui mais alguns comentários agradecer o Zé mandou para a gente nunca tive nem terei jamais qualquer rede social só YouTube e WhatsApp para me comunicar com meus filhocos abraços luminosos mas a gente tem que ter as redes sociais mesmo né Leandro e professor a gente temos que brigar nelas é um espaço de briga agora isso escrevam em todas elas Musk é um fascista escrevam em todas elas vamos entupir as redes com isso exatamente fascista apoiador inclusive de regimes golpistas deixa eu pegar aqui mais alguns comentários de vocês Juliano e Aparecida obrigado pela ajuda agradecer Juliano Mendonça Bozo melhor que Xandão e Gonê vocês concordam? depende se for em matéria de fazer política ele é muito melhor isso eu não tenho a menor dúvida ele faz política ele convoca o povo na rua o governo não convoca que dê a grande manifestação de rua para comemorar a vitória do 8 de janeiro que dê a grande manifestação de rua para dizer 1964 nunca mais agora ele convoca a gente fica dentro de casa e eles vão para a rua então ele é melhor político sim Itzuki Kuntenwori mandou para a gente o Lula pensou que iria desdolarizar o mundo e a burguesia dos Estados Unidos não iria reagir a Argentina é o modelo que o Trump vai impor ao Brasil você concorda professor? a Argentina é o grande modelo deles e está muito claro é só vocês verem o jornalismo econômico brasileiro que diz olha tirando as extravagâncias ele está fazendo um bom referido a mi lei ele está fazendo um bom governo a mídia brasileira já está engajada Andrei Silva mandou a esquerda perdeu sem pautas que agradam apenas a sua bolha não tocando no cidadão comum a direita sabe dizer falsamente o que o povo quer ouvir professor Chico? olha eu acho que a questão central e daria para a gente fazer uma hora só sobre isso e eu acho que talvez precise é a questão das grandes preocupações populares durante o longo tempo as grandes preocupações populares foi saúde educação alimentação eram as pautas que a esquerda lidava e sabia lidar agora e já desde algum tempo a questão é segurança pública a esquerda não sabe não tem pauta para segurança pública acha que pauta da segurança pública é direitos humanos não é direitos humanos é transversal a todo governo todo mundo tem obrigação com direitos humanos nós temos que ter uma política de segurança pública para que uma pessoa possa sair à noite para que alguém não tenha seu carro roubado para que lojas não sejam saqueadas temos que ter áreas totalmente disponíveis para a ação do governo não pode existir uma cidade como o Rio de Janeiro com áreas imensas mais de um milhão e meio de pessoas que não são atingidas pela ação do governo porque tem um poder paralelo lá dentro não pode nem comprar gás nem enterrar um morto isso não pode existir temos que ter políticas para isso e nós não conseguimos ter essas políticas deixa eu seguir aqui com a leitura dos superchats aqui muito obrigado pela presença de todos vocês Eliane me mandou me parece que é o que querem que Bolsonaro fuja o nosso Juliano também disse aqui no superchat cavalo da prisão do pestilento passou selado nessa questão do New York Times é também acho era para ter ido preso agora deixa eu ver aqui o nosso querido resolveria o caso resolveria para muita gente em vez de que prendê-lo ele ia embora isso seria um alívio teria um monte de gente na justiça brasileira aliviada aliviadida exatamente o respect constituinte estrutura bilionário mitomaníaca e neofascista professor ele é um mitônomo ele sem dúvida nenhuma ele resolveu entrar na guerra da Ucrânia e baixou uma rede de apoio imensa para a Ucrânia ele se acha ele acha que ele pode resolver o mundo e ele disparou contra o Brasil sem ter a menor ideia do que que é o Brasil ele disse que ia fechar o escritório dele em São Paulo se fechar a empresa dele deixa de existir no Brasil agora isso tudo é uma reação a uma um pedido do Lula de ver as formas de taxação das big tech ele está se antecipando ao projeto que o Lula tinha anunciado há um tempão não andou e agora o Lula falou de novo que seria de taxar as big techs taxar a matéria de jornal transmitida com direito para os jornalistas e para o jornal e isso foi considerado um problema porque vai que a ideia pega no mundo exatamente deixa eu pegar aqui mais alguns superchats Eliane M mandou eles estão com armas a laser e nós com revólver de água pois não assumimos que há uma guerra em curso né Leandro não assumo total Guilherme Maciel o Elon Mucha é o novo véio da Havan dessa galera vocês concordam? é muito mais perigoso é muito mais perigoso é uma boa imagem mas é mais perigoso vamos botar ali num terno verde e amarelo né Leandro enfim Marco Web mandou pra gente um pingo nota de repudal boa Kátia da Rocha Pita mais um pingo para os jornalistas de bem do DCM pelo seu dia aliás feliz dia do jornalista viu Leandro você que é um mestre muito obrigado por você também Pedro foi um ótimo dia de jornalista por você eu não ligo muito para essas datas não acho todas mas fico feliz quando eu me cumprimento tá bom Rosana Ribeiro obrigado pela ajuda deixa eu ver aqui mais alguns comentários chegou um superchat mais recente da Itzikusikum mandou pra gente aqui não acho que o governo deveria falar que o Musk é fascista e sem deixar claro que é lucrativo para ele atacar a democracia do Brasil por conta do lítio e da desdolarização e o povo não sabe nada sobre isso o que você acha professor? por exemplo em primeiro lugar nós é que temos que chamar ele de fascista em segundo lugar a causa principal não é tão longe assim não é mais imediata a causa é cobrar impostos e direitos das big tech é isso que está em pauta e que é um pedido justo quer dizer alguém escreve alguma coisa no jornal o jornal publica ele apanha chupa e fica ganhando dinheiro em cima da matéria dos outros nesse sentido isso tem que ser pago e isso horrorizou abala o império dele é muito importante acho eu que a gente reconheça hoje que o inimigo é o fascismo nós não estamos numa situação normal nós não estamos em 2004 em 2008 em 2012 a gente não está naquele período que havia oposição parlamentar democrática se eles ganharem é o fim da democracia é simples assim deixa eu pegar aqui mais alguns comentários de vocês chegaram aqui também a Jamile mandou pra gente desânimo ainda ouço que ser de esquerda é mais fácil olha só Leandro piada pronta é mais fácil né professor muito difícil pra gente que é jornalista então tem um custo tem uma questão até monetária você se ferra pra achar emprego deixa eu ver aqui mais alguns comentários eu perdi eu perdi a minha bolsa eu não ia nem falar isso a minha bolsa do CNPq eu perdi com um projeto de pesquisa sobre fascismo no mundo hoje e fui chamado no parecer de intelectual branco popular em redes sociais isso pelo CNPq eu tive essa bolsa desde a ditadura militar a ditadura militar não cortou a bolsa ela durou eu tive no governo Temer tive no governo Bolsonaro esse governo agora cortou fascismo não é problema peraí peraí eu vou parar aqui Pedro só um minuto isso aconteceu agora eu tava achando que você tava se referindo ao governo Bolsonaro não foi agora e brincar o CNPq deu um parecer e colocou esses termos no parecer da mesma forma que ele falou que a professora de São Paulo tinha um doutorado atrasado que tinha ficado grávida pra mim é porque eu sou um intelectual público televisivo popular nas redes muito bom isso quem é que que cuida do CNPq que esquema que é esse aí Ministério de Ciência e Tecnologia ou seja é a ministra Luciana Santos do Partido Comunista do Brasil é e o CNPq dá esse tipo de você podia me mandar depois esse parecer esse parecer isso é uma coisa absurda demais eu tinha certeza que você tava falando em relação que isso tinha acontecido no governo Bolsonaro não ser de esquerda hoje no país tem custo tem custo você começa a ser um pouco aquela pessoa que é desagradável que fala coisas desagradáveis mas a crítica em coma eu passo muito por isso a crítica em coma aqui no chat e no chat meia dúzia de 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 lulistas assim não antes eu era ameaçado fisicamente né do tipo vai tomar um tiro na testa pra não proteger comunista e viado agora é outro tipo de oposição é complicado é um pouco aquela coisa do Drummond é ser gosto na vida é ser gosto na vida tá bom decepção Cris Vigano mandou pra gente direita mundial acho que o Brasil virou a casa da mãe Joana todos se acham no direito de medeiro bedelho nos nossos assuntos é Maria Cardoso faz uma fala bastante contundente queria saber se vocês concordam esquerda covarde sem atitude a extrema direita se movimentando e os partidos os movimentos sociais atônitos não dá mais pra ficar parado a luta é isso professor eu acho que na verdade o que está acontecendo é que as instituições e as redes políticas que deveriam mobilizar as pessoas a CUT os sindicatos as associações de professores as associações estudantis estão caladas estão caladas parece que há uma satisfação chegamos ao poder estamos no poder não tem nada acontecendo não vamos fazer marola é mais ou menos isso deixa eu pegar aqui mais alguns comentários de vocês pessoal Rosana OAM mandou oi Pedro oi Leandro estou aqui ligada no Bavi também fora Elon Musk diz aqui o pessoal falando das outras redes Rodrigo Spiegel eu sou minha circunstância financeira nós também somos meu querido e nesse nascimento fora o Elon o T.H.C.C. uma citação de T.H.C.C. no momento financeiro da vida Totalmente Respect constituinte bilionários golpistas internacionais tem presidente nessa entidade supranacional a extrema direita não resolveu nunca resolverá segurança saúde olha São Paulo Rio Grande do Sul e Rio de Janeiro Janete obrigado pela ajuda isso é verdade ela tem razão ele ou ela perdão perdi ele tem razão não vão resolver mas a filosofia simplista que é a pobreza da nova língua fascista bandido bom é morto então quando você mata mais bandido no meio você mata também não bandidos quer dizer você executa quem você quer executar e também mata PMs PMs também estão morrendo policiais também estão morrendo isso satisfaz porque aparece um fato vai resolver não vai resolver claro que não vai resolver mas aparece com alguma coisa uma política real de segurança que vai desde luz água gás garantidos casa garantida até uma polícia transformada o Leandro ele logo no programa anterior ele falou uma coisa muito séria a principal ameaça a democracia no Brasil são as polícias são as polícias nós temos hoje 82 mil homens prontos para a ação no exército e temos 600 mil de policiais militares armados eles são o risco e o risco no cotidiano totalmente a Regina Célia Lourenço mandou boa tarde Rio de Janeiro ingresso vamos todos colaborar obrigado Regina hello mosca melhor comentário aqui pior que eles é quem os defende agradecer Patrícia Braga esse mosca queria ser imortal mas não conseguirá Viviane Halbert vamos lutar ele que fique com o X nós temos o Correio Brasileiro para descontrair vá o imperialismo torturador para o inferno soberania respect constituinte tecno feudalismo avisaram que a soberania tecnológica era fundamental nossa elite do atraso será abolida pela tecno elite internacional professor Chico corre sério risco mas eles sempre se associam eles sempre se associam vão apanhar vão pegar uma carona vão receber as migalhas do grande banquete Denise Clareau o que pode ser feito nesse caso do Musk Leandro talvez seja legal você falar também professor riscar o carro dele todo qual o carro dele descobrir onde é que ele para o carro e riscar o carro é o Tesla é o Tesla é o Tesla mas vocês já falaram quer dizer veja só a China na proteção da sua soberania criou suas redes sociais próprias que estão funcionando plenamente a Índia tem suas redes sociais nós temos que criar redes sociais e isso é muito claro é muito patente redes sociais com convenções pré-estabelecidas para que não tenha problemas maiores desde pedofilia até racismo mas que funcionem plenamente nós podemos fazer isso amanhã de manhã amanhã de manhã a gente pode fazer isso é o eu estava falando para o Leandro que se o WhatsApp cai o brasileiro ele tem um problema de comunicação séria lá na China eles tem o WeChat eles tem o WeChat Ivan Amar mandou para a gente Leandro será que aconteceu em Equador esse daqui já li deixa eu ver se tem chats mais recentes aqui Wilson Santos essa é uma tragédia essa é uma tragédia porque é uma indústria de defesa mas dual também tem uma perna no civil é uma indústria de sucesso é uma ponta da indústria que está sendo vendida para a Austrália que está comprando com capitais britânicos vai fugar toda a tecnologia e muito possivelmente vai fundir com uma empresa britânica australiana e vai deixar de existir é um absurdo que o governo permita o fim de uma indústria de defesa no Brasil hoje tem um comentário que chegou agora do Eduardo por que a esquerda não se une para desenvolver um projeto para combater o projeto das fake news de extrema direita está faltando um líder para unir a esquerda o Leandro deu um bom exemplo a possibilidade de se ter alguém com a rapidez que tinha o Janones por exemplo pronto para repelir mentiras falsidades etc mas não gostaram disso quando foram montar o governo não gostaram disso optaram pela estrutura pesada de um ministério que age de forma burocrática num mundo que é totalmente digital e em tempo real Márcia Cruz Chico nossas forças armadas servem a que país? Eu acho que a gente tem tido um esforço muito grande de limpar o que tem dentro das forças armadas vamos ver o que acontece nós temos que ver se Paulo Sérgio general Paulo Sérgio general Braga Neto general Augusto Helena o general teófilo se eles vão ser acusados ou se o governo vai continuar separando militares do bolsonarismo e só batendo o bolsonarismo próprio físico a família Bolsonaro e esquecer o bolsonarismo dentro das forças armadas Geraldo Barreto qual que é o problema do Elon Musk a gostar do Bolsonaro Mosca adora lixo né professor essa é boa deixa eu ver aqui mais alguns comentários de vocês Janderson Souza que merda é essa do CNPq Leandro Fortes convida a ministra acho que o Leandro está voltando ainda gente deixa eu deixar o Leandro enquanto ele vai recuperando a conexão dele é Clício Oliveira feliz dia dos jornalistas Jamil mandou pra gente desânimo ainda ouço que seria esquerda mais fácil que eu já tinha lido gente vamos lá vamos contribuir mais com os superchats aqui pra gente fechar bem a nossa live Andrei Silva mandou professor eu e minha mulher somos funcionários públicos e posso dizer que não dá pra contar com a maioria dos sindicatos que só aparecem na eleição sindical você concorda? Concordo infelizmente é isso né quer dizer nós estamos assistindo agora pela primeira vez em eleições em diretórios acadêmicos nas universidades públicas chapas puramente de direita concorrendo e com apoio por quê? porque esses organismos não tem tido nenhuma atuação aonde que está a UNE aonde que estão as associações de docentes perante esse terrível ameaça aos professores que é o novo ensino médio se você vai acabar na segunda série na terceira série do ensino médio com uma gama enorme de disciplinas não é só história é história geografia filosofia química e física e biologia não vai ter mais concurso para esses professores é o desemprego em massa ninguém mais vai querer fazer essas habilitações na universidade os cursos vão ser fechados é isso que vai acontecer mas as associações de professores as associações de estudantes em vez de ir lá e denunciar a atuação do MEC nesse imenso porque se tentou a escola sem partido se tentou impor currículos como nada deu certo então vamos acabar com a disciplina vamos acabar com as disciplinas críticas aí e está todo mundo achando que está bem Leandro teve um superchat que chegou aqui para você enquanto a gente estava terminando aqui que como é que é que merda essa do CNPq do Janderson Souza Leandro Portes convida a ministra é o Chico Teixeira deve saber nós convidamos muitos ministros aqui para o DCM convido para o café da manhã eu tenho uma lista de todos os ministros que eu mando repassar depois de enquanto para chamar nenhum vem nenhum vem se quiser discutir a questão de comunicação e guerra cultural isso também é bastante emblemático na Globo News eles falam diariamente na Folha de São Paulo eles escrevem artigos a Folha de São Paulo Chico deu uma manchete esses dias se referindo a uma empresa chamada Unigel como assim empresa aliada do PT não vai ganhar não sei como alguma coisa assim olha eu tenho 40 anos de jornalismo eu nunca tinha visto isso você nomear uma empresa aliada e eu falei então é hora da SECOM toda vez que referia a Folha de São Paulo a Folha de São Paulo empresa aliada da ditadura militar emprestava seus veículos para transportar presos políticos ver se isso faz algum sentido não a questão central é que imediatamente a SECOM tinha que pedir esclarecimento de dizer porque que essa empresa é o que que faz essa empresa porque se existe algum ministro que tem participação na empresa o ministro tem que ser cobrado por isso agora se não é verdade a Folha tem que pagar por isso também quer dizer você tem que ter um padrão agora a ideia central é deixa quieto é isso que deixa quieto tá bom olha só eu vou ter que me despedir de você Chico Teixeira porque infelizmente está chegando a nossa hora e a gente tem outro convidado mas você sabe que é sempre um prazer e uma honra muito grande para mim e para o DCM tê-lo conosco viu muito obrigado pela presença eu fico contente de estar aqui sugiro fortemente que a gente faça um programa inteiro ou dois ou um dia de programas sobre segurança pública a gente tem Jaqueline Muniz a gente tem Luiz Eduardo Soares a gente tem Paulo Bahia a gente tem Daniel Irata todos os grandes especialistas em segurança pública a gente tem que dizer que nós a esquerda temos um programa de segurança pública obrigado gente bom descanso professor muito obrigado bom descanso professor tchau tchau eu vou só pedir um minuto aqui que eu preciso fazer para pedir e também derramar algumas lágrimas que o Vitória acaba de sagrar se campeão baiano agora na Fonte Nova empatou com o Bahia de um a um o Bahia tinha que ganhar para poder ser campeão baiano mas o Vitória realmente jogou muito mais aliás tem jogado muito mais do que o Bahia ganhou de 3 a 2 no primeiro jogo de virada que o Leandro tá puto tá gente ainda falta metade da meta e agora um jogo bastante ruim do Bahia empatou tá perdendo de a zero empatou e mais o Vitória o empate deu a vitória pro Vitória deu triunfo para o Vitória parabéns aí pros Vitorinha pro pessoal do Barra Lixo parabéns aí por essa vitória mas assim aproveita porque não vai durar muito tempo então por favor gente eu vou ali rapidinho e já volto é isso aí Leandro vai lá fazer esse pit stop gente a gente já tá com Emiliano José nos bastidores eu vou chamar ele em 5 minutinhos mas olha só João do Sertão mandou aqui totalmente com o professor também estamos todos juntos vamos chamar o João César sim meus queridos minhas queridas vamos lá gente nós vapamos os membros já temos aqui todo o vapo precisamos ainda de 305 reais de superchats eu queria que vocês fizessem uma força tarefa aqui pra gente colorir o chat com o máximo de contribuições a partir de 2 reais vocês fazem perguntas aqui pro professor Emiliano José a partir de 50 reais vocês tem descontos na nossa lojinha do DCM que tem essa caneca maravilhosa nós temos também outras coisas bacanas pra dar de presente pra vocês e a partir de 90 reais um livro autografado pra vocês entregue pelo correio Clíncia Oliveira aprendi sobre fascismo com o professor obrigado obrigado a você minha querida atrativamente de pingo em pingo pro DCM bater a meta que vem Márcio mandou Vitória diminuiu um pouco a desvantagem que tem em relação ao Bahia em quantidade de títulos Angélica Della Mônica a POSP sempre chama os professores cabe a cada professor participar quem até privatizar o hospital dos servidores públicos que contribuímos para o seu funcionamento Lucinda Gregório já está começando aqui os pingos vamos lá deu vitória Leandro sinto muito vamos lá pra todo mundo acompanhar o Galo é campeão mineiro segundo o William vamos lá pra todo mundo poder acompanhar meus queridos minhas queridas deixa eu ver aqui o pessoal falando Viva Maduro também o Freud surfista um grande abraço ao Chico Pinheiro exatamente Arildo Ostolácio minha solidariedade ao companheiro Chico no Temer tive minha bolsa de pesquisa suspensa absurdo acontecer isso dentro de uma gestão progressista Adélia mandou quem conhece essas figuras do PT sabe que elas adoram ir numa rede golpe inclusive a primeira dama deixa eu ver aqui mais alguns comentários de vocês pra todo mundo que está nos acompanhando meus queridos vamos lá contribuir pra gente fazer a nossa live pegar pra caramba atrativamente de pingo em pingo desse sem pra bater a meta quem vem quem vem pessoal um realzinho só pra gente poder fechar bem Odete Pires se lêem o chat reclamam se não lêem reclamam difícil hein o Paulo Ricardo Paes que estava no meio dia dando ingresso aos queridos do DCM você que é um querido meu querido obrigado por você ter vindo aqui com a gente deixa eu ver aqui mais alguns comentários de vocês vamos lá galera pra gente poder fazer bem o nosso trabalho pra gente ver mais algumas informações importantíssimas deixa eu ver aqui as notícias lá no Diário do Centro do Mundo enquanto a gente vai se preparando aí pra todas as informações olha só isso aqui é bastante interessante gente o Krenak tornou-se o primeiro indígena a ser imortal na Academia Brasileira das Letras e ele quer valorizar quase 200 dialetos indígenas como imortal da ABL vamos ler juntos usando cocaira indígena na testa Krenak de 70 anos brincou sobre o seu novo traje de extinto o bom e velho fardão da academia um terno verde escuro com bordados dourados usado durante cerimônias oficiais pelos membros dessa venerável instituição fundada em 1897 seguindo o modelo da Academia Francesa na cerimônia de posse no Rio protocolo outrora rígido foi embelezado com canções nativas e uma apresentação de dançarinos com cocares e penas Krenak é famoso além das fronteiras do Brasil por suas obras que criticam colonialismo e o sistema capitalista com uma coletânea de ideias para adiar o fim do mundo publicada em 2019 e traduzida para uma dezena de idiomas em seu discurso ele prometeu valorizar a cerca de 200 línguas indígenas do Brasil obrigado a galera que está contribuindo gente cinco séculos de sofrimento relatando cinco séculos de sofrimento dos povos originais desde a chegada dos colonizadores europeus ele considerou insuficiente o primeiro pedido de desculpas oficial do governo brasileiro emitido na terça-feira por uma comissão do Ministério dos Direitos Humanos pedir perdão após o fato não significa muito em termos de reparação a verdadeira reparação vem por meio de ações disse ele sob aplausos Ailton Krenak me deu o alarme sobre a destruição do meio ambiente descrevendo a humanidade como sapiens perdadores para muitos cientistas os povos indígenas desempenham um papel fundamental na preservação da floresta amazônica uma questão crucial na luta contra o aquecimento global Krenak foi eleito para a Academia Brasileira de Letras em outubro para ocupar uma das 40 cadeiras que ficou vaga após a morte do historiador Murilo de Carvalho Fala Leandro tá de volta aqui conosco Tô de volta e quero muito que você cite a minha amiga Rosana viu minha querida amiga Rosana Pedro esse é o quarto superchat que eu envio e você sequer citou o meu nome mas eu citei Rosana peraí qual que foi o outro superchat que você mandou eu tô eu tô ligeirinho hoje ó eu li eu li Oi Pedro Oi Leandro tô ligada no Bavi também e fora Elon Musk e ela mandou aqui também não ela mandou dois superchats iguais e mandou aquele lá são três não são quatro mas tudo bem tem problema é Fabiana XB a fama se não citou não a segunda eu matei essa é a terceira e é isso matou eu fiz uma cagada Leandro eu deixei ela muito tempo no sol ela morreu ah não aguenta né não aguenta nada vamos chamar o professor Emiliano José o que você acha só se for agora tudo bem professor como é que o senhor está seja bem-vindo olá professor Pedro Zambarda como vai tudo bem nosso Leandro como vai Leandro tudo em paz eu em paz não porque o Bahia eu quero saudar a Bahia porque a vitória do Vitória é uma saudação baiana né eu sou Vitória aqui Santos em São Paulo e Vitória aqui e nós temos a sorte o privilégio de o Bahia ter um técnico como o cidadão que dirige hoje porque ele nos ajuda ele ajuda o Vitória né ele ajuda muito porque tem um time aparentemente melhor mas não sabe dirigir o time então nós vencemos e vencemos bem vencemos bem e olha só é um time que joga muito bem o time do Vitória aliás eu já tinha reparado estava acontecendo o seu nome desde a desde a série B desde a série B todo arrumadinho todo arrumadinho e não é um grande time como o Bahia que tem craques e tudo mas não está conseguindo o Rogério Senni nos ajuda o Bahia joga até os 70 minutos aí depois o Senni começa a fazer um monte de cagada pois é pois é pois é mas é isso mas veja parabéns aí a torcida do Vitória que aliás também ressuscitou né um negócio bonito né a torcida do Vitória que estava calada esses anos todos veio com mas veio com gosto de gás agora mas é uma torcida antifascista essa do Vitória bom tem muito antifascista no meio da torcida com certeza agora vou dizer que ela é uma torcida antifascista eu não vou dizer não que eu não arrisco agora é eu não tomo cuidado eu tive o prazer hoje de comer tem boas notícias também comer uma galinha de bambá eu não sei se vocês sabem o que é uma galinha de bambá eu não sei é uma galinha temperada porque foi feita por uma equede a equede Isaura Genoveva da Casa Branca ela veio aqui fazer é uma galinha é uma comida muito simples né com cebola frita e a galinha ela dissolve a cebola e depois vira um molho com a galinha que fica uma delícia e um inhame e farofa de inhame coisa que ninguém sabe é uma comida deliciosa e muito simples e muito apreciada no candomblé especialmente no candomblé da Casa Branca o mais antigo terreiro da Bahia e do Brasil mais antigo terreiro do Brasil que é a Casa Branca nós temos esse privilégio aqui aqui na Bahia pois é e eu amo xinxin de galinha também 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 é a equede se eu não te vou enganar são as as zeladoras dos orixás são as guardiãs dos orixás não é isso? elas são autoridades no candomblé mas elas elas são iniciadas e tal são figuras muito a Isaura é uma amiga muito querida tem outras equedes na Casa Branca que eu tenho relação também e é curioso um materialista ter tantos amigos no candomblé como é o meu caso na Bahia não é tão curioso acho que é verdade sem nenhuma é é é é é é isso mesmo é isso mesmo perfeito é eu queria é começar hoje temos vias da ira a pergunta primeira é essa temos vias da ira não dia dia do jornalista 95 jornalistas mortos na faixa de Gaza contados um a um 95 jornalistas assassinados pelo terrorismo de Israel quer dizer não dá para o mundo esquecer neste dia não dá para o mundo esquecer neste dia do jornalista esse massacre contra jornalistas que estão lá cobrindo simplesmente aquele massacre e são assassinados alguns deles de modo proposital por Israel é e ao mesmo tempo essa é uma vinhas da ira o outro é esse absurdo que nós estamos assistindo um episódio que eu não diria que viola o direito internacional eu diria que revela qual o mundo que nós estamos vivendo um cidadão do 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 monopólio da comunicação ameaça um país ameaça uma nação o Elon Musk ameaça o Brasil e diz que não vai respeitar nada que aqui se faça que a justiça decida ele vai fazer o que bem entendeu quer dizer é uma coisa é realmente você fica pensando que mundo é esse que nós estamos vivendo eu não sei como é que o Alexandre de Moraes porque também ele tem que tomar cuidado não pode ir na bola dividida que talvez seja o que o Elon Musk queira o que eu acho que vai ter que continuar é o processo de regulação das mídias sociais que essas mídias não podem fazer o que quiserem e bem entenderem porque a gente tem uma noção às vezes de que a internet é o mundo da liberdade e tudo mas esquece que ela está controlada por monopólios ela está controlada por monopólios não está à disposição da sociedade como às vezes aparenta estarem não estão então essa a ideia creio que do STF de regular essas mídias sociais é uma ideia absolutamente pertinente e necessária e necessária então eu realmente estou indignado com essa com essa atitude ele está provocando no limite mesmo para alguma reação então é preciso tomar cuidado qual o tipo de reação para não morder a isca dele e ao mesmo tempo continuar o processo de de irregulação processo legal de não ser o reino dos monopólios que fazem o que bem entendem a lembrar que o Elon Musk se colocou em várias ocasiões a favor dos a favor de regimes de extrema direita em várias ocasiões não só daqui do Brasil como da Argentina como da Bolívia lá atrás então é preciso que a gente seja firme e tenha cuidado para não morder a primeira isca professor Emiliano posso só pedir um favor para você de razão técnica se der para baixar um pouquinho tua câmera puxar ela assim eu tenho que talvez botar um livro aqui atrás e e aí mas acho que aí vai ficar muito alto ah não melhorou ficou ótimo tá ótimo acho que isso ajuda vamos embora então vamos embora olha só eu precisava muito conversar contigo eu sei que essa notícia deve ter atingido de uma maneira até mais forte do que para as outras pessoas que é essa quebra civilizatória essa fissura civilizatória que foi a invasão da embaixada do México eu ia falar nisso eu acho até que essa seria a sua vinha da ira de hoje número um é ela eu comecei com os outros mas eu ia falar nisso quer dizer um país é nós estamos assistindo a par desse aspecto que falei do Elon Musk e das redes sociais e da violência dessas redes nós estamos assistindo também a uma a uma quebra do direito internacional e do e do direito presente né as embaixadas elas são territórios sagrados nenhum outro país pode entrar numa embaixada nós temos exemplos aos milhares de companheiros nossos até né que por exemplo no golpe do Chile no golpe do Chile foi sangrento muita gente foi para as embaixadas que conseguiu ficar lá olha que não era brincadeira aquele golpe não e tantos outros golpes aqui no Brasil dezenas centenas de companheiros nossos foram para embaixadas e conseguiram ir para fora né eu cito tantos e poderia citar um que eu trabalhei tanto que é o caso do Teodomiro Romero dos Santos que que se asilou na anunciatura apostólica que era que é a embaixada do Vaticano e lá ninguém entrou e ele foi embora primeiro para o México e depois para Paris e o Equador resolveu que podia invadir ali a embaixada do México e prender o nosso cidadão que era vice do Rafael Correia e tudo e pronto e achou que podia num país que neste momento está entre a extrema direita no poder e o narcotráfico ali nas ruas então as coisas se parecem aliás né é banditismo porque não se respeita mais de maneira nenhuma o direito internacional porque embaixada é um território daquele outro país portanto invadiu-se o México né a verdade nua e crua é esta isso isso é muito delicado para todos nós que estão na luta pela liberdade porque em quaisquer ocasiões os países acham que podem invadir embaixada e violar todos os direitos presentes aí do do mundo né que são direitos hoje consagrados há tanto tempo e mesmo os piores regimes respeitaram este direito é grave demais sim sem nenhuma dúvida e eu acho que isso abre abre uma fissura nesse consenso civilizatório já muito antigo do século XV e que cria um problema mais gravíssimo para nós na América Latina né tem nenhuma dúvida isso foi sacralizado isso nunca foi corrompido nunca nunca o bando de meganha entra numa embaixada bate no embaixador e sequestra um cara é muito grave muito grave gravíssimo e você tem toda a razão para nós na América Latina é um precedente aberto que não pode ser admitido em nenhuma hipótese não pode por isso as reações devem ser muito mais duras do que notas de repúdio claro o México rompeu imediatamente Honduras rompeu é agora o Brasil deveria romper também você não acha eu também acho também acho porque é muito grave é gravíssimo é gravíssimo eles não podem ficar impunes com relação a isso de maneira nenhuma esse tipo de ruptura essa reação assertiva mais agressiva ela não faz parte dos modos operantes da diplomacia brasileira mas você não acha que o momento exige que a gente repense todos os modos operantes institucionais brasileiros de que a gente não pode mais viver como aliás disse o Chico Teixeira antes de você entrar como se a gente estivesse fazendo oposição ao PSDB e não ao fascismo acho acho que nós temos que em alguns aspectos evitar o excesso de moderação pelo menos em alguns como neste caso para mim era caso de rompimento rompimento de relações para mostrar que isso não pode acontecer porque senão amanhã outro país resolve fazer a mesma coisa e não há mais território de abrigo daqueles opositores de nenhuma natureza então você acha que você tem razão resta ver se o nosso governo entenderá-se e o que chama atenção nesse caso mas também naquele caso que você assustou primeiro do ataque do Elon Musk o ataque de um empresário o tipo de reação acho que tem que ser cada vez mais assertiva até porque há patriotas entre aspas esses patriotas do 8 de janeiro que estão apoiando o Elon Musk quer dizer a gente dentro do Brasil apoiando uma ação de uma empresa internacional contra a soberania brasileira e nesse caso do Equador também estão apoiando essa medida que foi tomada para prender o sujeito no Equador nós temos um xadrez difícil dentro do ponto de vista da correlação de força digamos assim dentro do país não é Emiliano? ao lidar com a extrema direita mundial da qual o Elon Musk faz parte vamos nos entender né a direita mundial hoje não não é uma força secundária não é uma força tanto tem sido uma força significativa que ela se dá o direito de fazer o que fez no Equador tanto uma força significativa que o Elon Musk se dá o direito de ameaçar um país eu não sei é dúvida mesmo se fechar o Twitter imediatamente é uma boa medida eu tenho muita dúvida porque talvez seja o que ele queira para dizer eu estou provando que eu acho a mesma coisa um país repressivo e tal é uma dúvida minha eu acho que tem que caminhar para regular as redes sociais efetivamente para valer e mostrar não aqui tem ordem aqui tem lei e não é como você quer porque ele dizer não vou respeitar nada se depois de saída a regulação ele não respeitar aí sim fecha-se ele não pode mais existir aqui ele está encostando a faca no pescoço do país e do Alexandre de Moraes para ver se há uma reação brusca eu acho que o melhor caminho é o de uma reação firme mas que seja de regular garantir que essas redes não tem território livre do jeito que ela quer e bem entende não é a minha opinião mas eu não tenho certezas não tenho mais ponderações a respeito verdade mas o fato é que assim a gente tem que eu acho que está faltando uma consciência generalizada de que a gente está em guerra contra o fascismo e eu acho que nesse aspecto eu preciso reconhecer sim que existe um internacional fascista e que eles têm uma agenda que estão trabalhando de forma coesa não Emiliano? Perfeito e acho que esse reconhecimento é essencial para a esquerda porque eles têm sabido têm sabido e têm poder eles têm sabido trabalhar com as redes sociais porque tem poder nas redes sociais tem o Elon Musk que é um cara absolutamente identificado com a extrema direita até hoje tudo tudo que ele faz está nesta direção não quer dizer que ele não deixe dar notícias de outras forças não mas ele já demonstrou que tem identificação com a extrema direita e não é só ele então no mundo das redes sociais a extrema direita tem muito mais força do que a esquerda não é apenas porque às vezes se diz que é apenas porque a esquerda não sabe trabalhar direito as redes sociais e talvez tenha alguma razão essa crítica às vezes não sabe mesmo mas é mais porque também o mundo da extrema direita controla os grandes oligopólios das redes sociais porque volto a dizer a gente tem a ilusão de que o mundo da internet é o reino da liberdade ora mas o mundo da internet é controlado por quem por quem quem são os entes controladores do mundo da internet se não os grandes moropólios se não nomes como ela ou mais que essa que é a dura realidade né miliano você não acha acho até a gente conversou até um pouco da última vez você está muito focado na questão do golpe mas o fato é de que o governo caminha eu acho que inexoravelmente para um freio de arrumação assim uma mudança de nomes uma reforma ministerial porque as contingências eu acho que estão obrigando o governo vamos obrigar o Lula a fazer isso você não acha tudo indica que ele vai mas é uma presunção eu não estou informando não de tudo que olho e vejo ele está propenso a fazer uma reforma ministerial qual é a natureza dessa reforma eu não sei se vai ser uma reforma como é que eu diria de mais moderação ou se é uma reforma destinada a botar um caminho mais decisivo para reformas mais ousadas o que ele já fez lá atrás em outros governos que não está conseguindo fazer neste governo há uma avaliação do Álvaro Garcia Linera que é uma referência grande para os projetos progressistas e de esquerda na América Latina ele foi vice-presidente do Evo Morales e é um intelectual muito consistente ele avalia eu também tenho dúvidas hoje eu estou falando das minhas dúvidas ele faz uma avaliação de que esta fase dos governos chamados progressistas na América Latina essa segunda onda progressista na América Latina é uma onda moderada e que ele ele avalia eu volto a dizer que não tenho certeza mas ele avalia que esta moderação está fazendo mal à esquerda na América Latina que era preciso mais ousadia resta ver por isso eu vou perguntando e problematizando se é possível nesta quadra que nós estamos discutindo onde o Elon Musk é capaz de ameaçar um governo onde um governo invade uma embaixada resta ver aí é quase polemizando com o Álvaro Garcia Linera que é um grande cara e que tem contribuições decisivas resta ver se nós temos força para uma para um governo mais ousado temos força então acho que é o que o Lula vai medir agora vai pensar agora porque há uma pressão você sabe nós já discutimos aqui para cima da saúde mas aí a mudança que tem sido falada pode ser que seja para melhor até não vai entregar para o Centrão nem nada não sei eu acho que há um problema mas é minha avaliação cheguei a escrever está lá na teoria e debate um artigo meu recente acho que há necessidade de uma mudança na área de comunicação eu acho que nós não estamos bem na área de comunicação por tudo que nós estamos dizendo aqui é preciso enfrentar a extrema direita é preciso saber lidar com o mundo tradicional da comunicação é preciso fortalecer o nosso território quando chamo nosso território incluo por exemplo o diário do centro do mundo não é só o diário do centro do mundo evidentemente é um universo que está em torno um ecossistema né professor é um ecossistema que está em torno de projetos de transformação do Brasil não é que apoia o Lula não é nada disso que está a favor de projetos de transformação do país que inclusive desenvolve a crítica necessária a crítica mas que tem que estar do lado do projeto e ao mesmo tempo saber lidar que eu acho que o esquema de comunicação do governo não sabe lidar com o mundo da tecnologia da informação com o mundo das redes com o mundo das tecnologias da informação que não dá para hoje trabalhar comunicação sem saber lidar com isso né a extrema direita sabe lidar claro já disse eles tem mais poder pelo que tem de controle mas nós também temos que saber e saber lidar bem então escrevi recentemente sobre isso dizendo tem que mudar a comunicação do governo mas não sei se o Lula está disposto eu não estou falando contra o Paulo Pimenta que eu acho o cara muito bom mas será que ele é da área será que ele sabe como mexer com os instrumentos extremamente complexos da comunicação eu não sei eu não sei então não sei como é que o Lula vai mexer inclusive neste momento com a Petrobras que a direita a extrema direita está batendo por causa óbvio né do dinheiro dos dividendos extraordinários não é por outra coisa há uma campanha contra o governo por conta de uma outra atitude em relação a Petrobras e eu não estou falando nem se é o Pratis ou se é o Mercadante eu estou falando que a Petrobras já mudou bastante em relação ao que estava fazendo antes e isso é que está incomodando o capital financeiro e por tabela incomoda a nossa mídia que é vinculada ao capital financeiro por falar em mídia vinculada ao capital financeiro eu chamei a atenção para uma coisa que aconteceu essa semana que é um tipo de detalhe que sempre me atrai muito para entender a mídia você viu que na tentativa de vincular uma empresa chamada Unigel que tem famosa na Bahia e vincular com esquemas de corrupção com o PT a chamada olha eu nunca tinha visto isso Emiliano talvez você tenha visto ser um jornalista com mais experiência do que eu assim empresa aliada do PT vai gerar um prejuízo não sei quanto qual foi a última vez que você viu uma empresa ser vinculada em qualquer noticiário a qualquer partido não existe empresa vinculada mas a empresa vinculada ao PT isso na Folha de São Paulo que nós sabemos que é uma empresa vinculada à ditadura à Operação Bandeirantes quer dizer a Folha aceitaria ser chamada toda vez que for citada como empresa vinculada à Operação Bandeirantes à tortura à ditadura militar no Brasil isso não é só hipocrisia eu acho que é um movimento criminoso e quem que eu faço tem que ter uma estrutura do governo para rechaçar isso de imediato não é esperar essa coisa ficar ilameando o nome e transgredindo a ética para depois lá na frente comentar você não acha? eu vi isso sim eu vi mas veja eu não vou dizer que isso não aconteceu já aconteceu muitas vezes eu vi esse escândalo vi a foto que eles botaram botando de um lado o Rui outra vez que eles estão bombardeando e o Rosenberg daqui deputado nosso do PT e tal vi tudo isso e você vai para a matéria é sempre a maldade você vai para a matéria mas ainda não está concluído nem concluído está o escândalo que eles falaram não estou dizendo isso é escândalo se não é que eu não fui lá mas eles disseram não está concluído ainda então tem que parar porque não está concluído não está concluído então veja e com relação ao Rui por exemplo do problema daqui dos respiradores e tal o Rui tomou as providências no primeiro momento imediatamente foi ele que que tomou as providências o Rui pode ter todos os defeitos do mundo mas não é não é um cara do negócio nem nada disso isso para ser justo o Lula em Recife agora recentemente nada a ver e fortaleceu bastante o Rui não estou discutindo outros aspectos do Rui estou discutindo este daí ele não é um corrupto como a Folha agora quer caracterizar e tal mas é parte eu escrevi agora um artigo eu vou participar de um debate na terça-feira sobre os 60 anos do golpe e os meios de comunicação é a mesma trajetória eu andei olhando aqui o livro da Beatriz Kushner que você conhece bem Cães de Guarda que é um livro precioso eu sempre falo insisto precioso precioso para compreender o que é a Folha de São Paulo para compreender o que é a Folha eu li eu reli olhando o livro do Bernardo Kuczynski jornalistas e revolucionários que mostra o que ele chama de padrão complacente da mídia brasileira durante a ditadura eu fui atrás do Rede da Democracia que é um livro muito bom também para mostrar como como se articularam os meios de comunicação para promover o golpe é um livro muito interessante e peguei um livro meu que está aqui amparando o computador a imprensa brasileira a intervenção da imprensa brasileira entre 54 e 2014 onde eu discuto o que eu chamo de partido mídia no Brasil partido mídia porque as pessoas têm medo de dizer isso não sou eu que estou inventando isso não o Gramsci há 100 anos atrás ele falou exatamente isso lá atrás há um século os meios de comunicação quando se juntam viram um partido e no Brasil você tem isso escancaradamente como é que age a Folha de São Paulo o Estadão você não tem nem mais Jornal do Brasil a Rede Globo e vai por aí afora se unem não é que eles fazem uma reunião para se unir é que eles pensam de maneira igual é que eles têm um projeto para o Brasil igual é que eles hoje apoiam o neoliberalismo e ponto final então eu digo nós temos que ter uma política que fortaleça o campo que está em torno dos projetos de transformação do Brasil e que seja capaz também de compreender esses novos tempos das tecnologias da informação Mestre Emiliano o Bolsonaro andou mais uma casinha ele ficou esperando o parecer da PGR o parecer fraquíssimo covarde pusilânimo não pede nenhuma medida real contra ele e ele andou mais uma casinha e aproveitou agora com um sorriso no rosto gravando com camisa amarela convocando mais uma manifestação agora em Copacabana cada vez que ele andou uma casa significa que nós recuamos duas nós não estamos perigosamente repito deixando que o tempo da política e o tempo da justiça se afastem demais um do outro eu tenho que avaliar que hoje as ruas as ruas estão mais nas mãos da extrema direita do que nas nossas mãos veja bem o que aconteceu com o 23 de março nós nós não fomos capazes de mobilizar é uma questão de vontade é uma questão de de querer ou não querer ou é uma questão desta conjuntura que nós estamos vivendo basta você dizer vamos pra rua não basta eu tenho dito que nós vamos ter que voltar aquilo que a gente chamava pode parecer uma uma palavra de ordem boba mas aquilo que nós chamávamos voltar as bases para a esquerda continua mais do que atual porque hoje quem está lá nas bases são as forças neopentecostais e não adianta chorar com relação a elas elas existem lá nas periferias elas existem estão lá trabalhando porque não é só porque às vezes eles controlam os mecanismos de de internet de tecnologia da informação não eles tem trabalho lá na comunidade a verdade é essa e nós não adianta que a gente lamente em relação a isso nós vamos ter que voltar a conversar com o nosso povo porque a extrema direita está conversando nós já fizemos muito isso mas fizemos muito e éramos nós que tomávamos conta das ruas hoje e veja bem houve 195 mil pessoas naquela manifestação e não sei o que vai acontecer em Copacabana mas provavelmente ele vai mobilizar nós vamos ter que nos organizar novamente para valer voltar as bases para poder ter força de enfrentamento essa que é a verdade vamos lembrar nós ganhamos essa eleição ali pau a pau foi uma eleição bastante difícil e o bolsonarismo não está morto eu não digo nem o bolsonarismo o pensamento da extrema direita no Brasil não acabou e nós vamos ter que travar e é cotidiano essa luta nós vamos ter que travar uma luta política e cultural para virar esse jogo porque senão nós correremos muitos riscos lá na eleição que vem não é brincadeira não é não é brincadeira não olha só como sempre no pano de fundo dessas histórias todas tem essa relação do governo Lula com os militares mas eu acho que o STF nessa apreciação que fez sobre o artigo 142 pelo menos do ponto de vista conceitual agora está muito claro de que formalmente não existe nenhum dispositivo que dê tutela tremendo avanço tremendo avanço tremendo avanço eu acho que foi um passo absolutamente significativo este dado pelo STF eu ao mesmo tempo que tenho a crítica em relação ao passo que eles deram em relação à lei da amnistia que a interpretação do STF foi pior a lei não diz que os torturadores deveriam ser perdoados e o STF acabou aceitando que podia perdoar os torturadores e ao mesmo tempo que eu critico isso eu acho que é um grande passo você dizer como o STF disse que não tem esse negócio de poder moderador não poder moderador é a constituição e são os poderes da república não o poder militar é subordinado ao poder civil eu queria ouvir isso no Brasil e isso acabou de acontecer e é um dado muito positivo e o ministro ministro o comandante do exército reafirmou o STF está certo não tem isso mesmo e acabou foi um passo adiante significativo importante que foi dado pelo STF você claro deve estar acompanhando acho que já foi inclusive uma ou duas vinhas da ira sua em nossos programas que essa atuação genocida da Polícia Militar de São Paulo sobre o comando do Tarcísio de Freitas e aquele secretário de segurança chamado Derrite que extrapolou todos os limites do bom senso e da convenção civilizatória e já matou acho que quase 60 pessoas na Baixada do Santinho o Tarcísio de Freitas disse que não está nem aí e o secretário cínico disse que nem sabia que tinha morrido tanta gente você acha que esse é um movimento político de criação de um de um perfil parecido com aquele cara de El Salvador para consolidar o Tarcísio de Freitas como o candidato da extrema direita nas próximas eleições Acho que o Tarcísio trabalha na linha de radicalizar Tão ou mais que o Bolsonaro De modo a buscar na sociedade apoio Porque veja, não há É tudo muito delicado Não há, eu só vou desligar aqui Pera um minuto Deixa eu tirar o professor um minutinho aqui Depois ele desliga Falar nisso, como é que está a nossa arrecadação? Falta 125, Leandro Só de superchat Vamos lá, turma Vamos pingar aí um realzinho de cada um Um pouquinho de nada mesmo Um pouquinho de nada mesmo Vamos lá Desliguei O que que Houve um comentário até Um artigo do nosso Nacife Onde ele dizia Que o Tarcísio era muito mais perigoso que o Bolsonaro Eu não sei se é ou se não é Ele tem uma consciência muito grande De que deve radicalizar Na linha de bandido bom É bandido morto E ele diz Não estou nem aí para as mortes É para matar mesmo Ele não tergiversa Ele vai a Israel Fazer foto com o genocida Do Netanyahu Ele está querendo se configurar Como de fato é Como um homem de extrema direita Navegando Nas águas Do conservadorismo De extrema direita Do Brasil Ele está fazendo isso E com Com rigor E com consciência Não é uma coisa De estrambelhada E tal E está se caracterizando Como a alternativa Da luta presidencial Das eleições que vêm Nesta linha Na linha Eu diria Quase genocida Da população Porque ele não quer saber Se o governo do Lula É capaz de prender Como prendeu Os dois fugitivos de Mossoró Fosse eles Estariam fuzilados Pura e incendente Exatamente Exatamente Olha só Alguém perguntou Aqui para você falar Sobre Carlos Lamarca Porque você sempre pergunta Você é autor do livro Junto com o Dac Miranda Da história do Lamarca Mas Essa é uma questão Que eu queria conversar com você De uma forma um pouquinho Mais conceitual Toda essa discussão Sobre forças armadas Toda essa discussão Sobre formação As suas armadas Você viu que a gente Já conversou disso Muitas vezes aqui E o Zé de Seu Fez um discurso brilhante Memorável Memorável Antológico E falou Da questão Claramente Da formação Dos nossos Oficiais Das suas armadas Você acha que no futuro Com essa mudança A gente vai poder ter Dentro do espectro Ideológico Retomar Dentro do espectro Ideológico Das suas armadas Oficiais de esquerda Que é uma coisa Que simplesmente desapareceu Depois do golpe de 64 Deixa eu Aproveitar a brecha Depois você volta A pergunta No dia 12 Eu estou lançando Este livro Em São Paulo Na Patuscada Que é uma livraria Ibarra em Pinheiros Dia 12 Às 19 horas Eu estarei lançando Este livro lá E no dia 13 Eu vou lançar Em Curitiba O livro Sobre o nosso Querido Zanetti Que foi um grande Companheiro De luta Teve preso Comigo Revolucionário E tudo Um livro Que eu chamo Zanetti O guardião Do óleo Do óleo Da lamparina Retomando Uma expressão Do Leonardo Do BOF Então Queria aproveitar A oportunidade Para chamar Para o lançamento Em São Paulo E em Curitiba Falei até com o Zé de Seu Ele vai No de São Paulo E tem outros Companheiros Que estarão lá Nesse lançamento Essa esperança Leandro Eu tenho Eu não digo Nem Não vou nem Me aventurar Eu tenho esperança De oficiais De esquerda E tudo Não sei Mas Eu queria ter esperança E tenho De que surjam Oficiais Democráticos Capazes de defender A democracia Não estou falando Nem De uma perspectiva Revolucionária A Alamarca Estou falando De oficiais Que respeitassem A democracia O Estado De direito O direito Das pessoas Os direitos Constitucionais Esta decisão Do STF Ajuda E diria Que aquilo Que o Nosso Zé de Seu Apontou Muito bem É preciso Uma mudança De currículo Da Das Forças Armadas De modo A que os oficiais Não aprendam Um currículo Da Guerra Fria Porque é um currículo Que eles aprendem Eles ainda estão Enxergando Inimigos Comunistas Aqui no Brasil E se existirem Comunistas Como eu Eu vou conviver No mundo Da democracia Defendendo as minhas ideias Então eu tenho Eu tenho a esperança De que surjam-se À medida Que haja Uma mudança No currículo De agulhas negras Das academias Militares Eu acredito Nessa possibilidade De que as mentes Se abram Que haja Oficiais de esquerda E oficiais Que tenham Convicções Democráticas Ao menos isso A minha esperança É pelo menos esta Surgimento De oficiais Com alguma Com alguma Convicção Democrática Que Eu digo Esta Este episódio Do 8 de janeiro Evidenciou Forças armadas Ainda comprometidas Com o golpe Ainda bem Teve um ou outro Que resistiu Que não permitiu Que o golpe Acontecesse Seria um golpe Sangrento Se houvesse Um golpe No 8 de janeiro Seria um golpe Muito sangrento Não tem dúvida Nenhuma E houve oficiais Que tiveram Pelo menos A sensibilidade Para dizer Não, não dá Isso aí não dá Esse foi um ponto Positivo Nós temos que avançar Muito mais Insisto Na linha Daquilo Que o nosso Zé Dirceu Disse Com muita Propriedade No discurso Dele Que é um discurso Brilhante Absolutamente Brilhante Em pouco tempo Não é nem um discurso Prolongado Eu falei para ele Isso Eu liguei para ele Falei com ele E ele estará lá No lançamento De São Paulo Desse livro aqui Tá bom então Deixa eu Chamar então O Pedro aqui Para a gente Ver os superchats Que chegaram Pedro As mensagens Críticas Reflexões Enfim Sempre rola Para a gente estar conversando Professor Emiliano Vamos lá então Somos jacaré O professor Emiliano Tem uma cadeira gamer Tem sim Elogios também Ao seu cenário Professor Luciano Nogueira Mandou Valeu Leandro e Pedro Bora tomar uma Bora querido Luciano Um abraço Graça Castro Mandou Tarcísio É o que o estado De São Paulo É Injustiça aí Com os paulistas Acho que o professor Está voltando em instantes Rosana Ribeiro Mandou para a gente aqui Mais um pingo Pela excelente live Samuel Antônio da Silva Fui para a rua Mas o governo Brochou o povo Deixa eu ver aqui Mais alguns comentários Wilson Souto Mandou uma super colaboração Vamos lá gente Alguém compra um livro Aí do professor Legenda Mirhan Ou outros livros 90 pila E a gente fecha bem A live aqui Wilson Souto Mandou aqui Galo Pedro E Pedrão Sempre a serviço Da boa informação Obrigado Wilson Um abraço Antônio Santos Obrigado pela contribuição Graça Castro Até Monárquia Ana Paula Henkel Estão desmoralizando Moraes E o governo Fica por isso mesmo Governo covarde A moderação É uma covardia Numa hora dessa Você concorda professor? Não Não Eu Porque eu já Já disse aqui Que se o O Moraes O ministro Alexandre Moraes Morde a isca Imediatamente E E toma qualquer decisão Intempestiva Eu creio que é O que o Musque está esperando Eu creio isso Então precisa Saber jogar Este momento Eu insisto Andar No trabalho De regulação Das redes Para garantir Que este Não seja Um mundo Absolutamente Voltado Ao ataque A governos Como acontece Nos dias de hoje Então eu não Não diria Que Por isso O Moraes Está desmoralizado Ele está No canto dele Olhando Para ver Isso é o STF Não é ele somente Estão olhando Para ver Quais os passos Que seriam dados Eu não Diria Que é Que uma Medida Intempestiva Que diga Se bom Acaba o Twitter Aqui Seria uma Boa medida Porque acho Que no mundo Não seria Bem acatada Se feita Desta maneira Penso eu Assim Embora Volte Não tenha Tanta certeza Assim Verônica Fabrini Faz uma pergunta Para vocês Dois Cadê a nossa Internacional De esquerda Alguma chance Ou a esquerda Morreu As internacionais A primeira Internacional Com marcas A segunda Internacional Depois a terceira Internacional E a quarta É a quarta Trotskista Nós não temos mais Uma internacional Comunista Não creio Na possibilidade Creio Na possibilidade De unidade De força Da esquerda E seria Muito interessante Que houvesse E creio Que há Esforços Nessa direção Mas uma Internacional Nos termos Do passado Uma internacional Comunista Chamada Eu não creio Seja possível Hoje Até porque Você não tem Mais como Tinha A época A terceira Foi feita Sob o impulso Da revolução De 17 Da revolução Russa E a partir Disso Surgiram N E a partir Da segunda Guerra Surgiram N Países Socialistas E por isso Era possível Esforços Comuns Já não existia Na segunda Guerra A partir da segunda Guerra Já não existia A internacional Mas existia Um esforço Da esquerda Mundial Então acreditar Na possibilidade De uma Ressurreição Da internacional No mundo Da internacional Comunista No mundo Eu não acredito Acredito Isso sim Num esforço De agregação De forças Da esquerda No mundo Isso Creio Está faltando Entre nós Boa Vamos lá Gente 100 reais Está faltando Só Aida Pires Vamos pagar Live Camaradas Muito obrigado A todo mundo Que está nos Colaborando Aqui conosco Calil Estamos Estamos No momento Nós estamos Discutindo Isso aqui Então estamos De fato Num momento Delicado Eu não diria Numa encruzilhada O que nós fazemos Fechamos O Brasil E dizemos O Twitter Não entra Aqui Vamos cancelar O Twitter Ou Volto Ao que disse Ou vamos Passo a passo Criando as condições Para uma regulação Firme em relação As redes sociais Não somente Ao Twitter Mas ao conjunto Das redes sociais Que não pode ser O reino Faz o que quer Não pode ser Isso aí não pode E eu creio Que é isso Que está irritando Profundamente Esse esforço Governamental E do STF É que está irritando Profundamente O Elon Musk Não é um Não é uma pessoa Ele não está atacando O Alexandre de Moraes Ele está atacando O país Ele está investindo Contra o Brasil Porque ele sabe Tem o presidente Que tem Então ele quer atacar Ele não vai atacar O Millet Ou não vai atacar O Equador Ele vai atacar aqui É natural Que ele o faça Nós temos que medir E eu digo Nós envolve Governo E as demais instituições Como reagir a ele Para não fazer O jogo Que ele quer Obrigado Levi Alves Pela ajuda Marisa Hernandes Mandou aqui para a gente Desativei minha conta do X Deem sugestões De outras redes Eu listei aqui Tem Blue Sky Cool Threads Da meta do Facebook E Mastodon São redes alternativas Ao Twitter Quem quiser experimentar Aida Pires Mandou para a gente Contribuição para a live Do último comunista nativa O nosso Galo Preto Leandro Cortes É o último comunista Tem vários nativa Muitos comunistas Aqui tem dois Pois é Ele Linhares Mandou para a gente Galo Preto Eu um dia serei Como você Deixa eu ver aqui Mais alguns comentários De vocês Careca 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 Graça Castro Era para romper Com o Equador Israel Tirar o X do ar Mas Lula Não é o mesmo Decepção O que você acha Professor Elimiliano? Não O Lula nunca foi isso Na verdade Isso Isso que eu ia dizer Isso que o Leandro disse Quando é que ele fez rompimentos? Não Ele sempre foi O Lula Goste Não goste E tal Um homem de Agregade De boa conversa Ele Ele foi duro Agora Sem romper Ele foi duro Com Gaza Ninguém esqueça isso E foi correto E foi firme Mas não rompeu Mas não rompeu Não é a característica dele Não é Não é o mesmo Não é verdade Graça Ele é o mesmo Ele é um homem Que caracteriza-se Pela Pela inclusão Pela moderação Se quisermos E às vezes Um presidente Da república Com um país Do tamanho Do Brasil Não poderia ser Um sujeito Que a qualquer momento Rompe E tal Ele é o presidente Do principal País da América Latina E de uma nação Das mais importantes Do mundo Que tem Uma presidenta Do BRICS Não é pouca coisa Não a relação De Lula Com o mundo E o papel Que ele tem Com a voz dele No mundo Ele toma cuidados Eu não concordo Com muita coisa Que o Lula Diz Eu não concordo Por exemplo Com A visão dele Sobre a memória A história Ele nem Antes não E ele fez coisas A comissão da Anistia Está aí E tudo Mas a posição dele Em relação A nossa memória A nossa história E tudo Agora Ele é proibido Dentro do governo É verdade Mas eu Nunca faria isso E não é minha posição E acho que é um equívoco dele Mas eu não vou Por conta disso Achar que Que ele deve romper Com tudo Lasque-se o mundo Que ele E não se considere O Brasil Isso aí Eu compreendo Que ele tem que tomar Cuidado mesmo Ele está governando Um dos países Mais importantes Do mundo É simples Às vezes Para um país menor Fazer isso Ele tem que Caminhar Com um pouco mais De cuidado Não quer dizer Que eu concordo Já disse Que eu concordo Com ele em tudo Até porque Seria impossível Eu não As minhas As minhas posições São Não são as mesmas Do Lula Embora eu tenha Pelo Lula Uma admiração Profunda Rarrasputin Falou uma coisa curiosa Perigo Barroso Paladino Liberaloide No STF Recomendar uma moção De censura Ao Xandão Tudo para agradar Os amigos do Norte Leandro Não Não vai ter isso Não Eu vi uma fala Muito boa Do Barroso Nas últimas horas Sobre o Vi Curiosamente Acho que foi nos Estados Unidos Ou em algum Eu li Hoje Uma Uma Eu sei Eu acho que o Barroso É todo conciliador Mas ele fez Uma excelente fala Sobre a tentativa de golpe Sobre os riscos Que nós corremos E tudo Ele não vai fazer isso Não Rasputin Não vai Eles vão Considerar Eles vão continuar Unidos Nessa No trabalho deles Até por cuidados Institucionais Exatamente Deixa eu pegar aqui Mais alguns comentários De vocês Gente Muito obrigado Pela presença De todo mundo Encarnação Hernandes Baroni Obrigado pela ajuda Vamos lá gente Vamos fechar essa live Fernando Coutinho Parabéns pelo ótimo Jornalismo Verônica Fabrilli Que eu estava lendo A notícia do Krenak Vivas Ayrton Krenak Escutem esse cara Ridícula Academia Brasileira de Letras Mais grande Krenak E Gilberto Gil Deixa eu ver aqui Mais alguns comentários De vocês Eliane mandou aqui Sobre a questão Do CNPq Que a gente falou No começo da live Leandro Sobre o CNPq A avaliação é feita Pelos pares Ou seja Colegas fascistas Estão perseguindo Os de esquerda Diz a Eliane aqui Deixa eu ver aqui A Fátima XV Já tinha feito Comentário que eu já li Deixa eu ver aqui Se tem mais alguns Recentes que eu não peguei Agradecer a Lívia Alves Agradecer A Aida Pires Vamos pagar a live Camaradas Está faltando 90 Não Agora falta menos 5 Faltam 98 Faltam 89 pilas De contribuição Obrigado Valéria Lira Obrigado ao Acho que é Bruno Ou B Dantas Aqui Obrigado pela sua Contribuição São esses superchats Leandro Por enquanto Está faltando 88 reais Então Vamos nos despedir Aqui do professor Emiliano José Agradecendo Claro Como sempre Eu sinto Que o Leandro Viu Pedro Eu sinto Que o Leandro Hoje está assim Meio murcho Eu não sei Por que Está triste Está assim Meio Normalmente Ele é Ele é Virado O estopor Do cabunco Quando o Bahia Venceu o Corinthians Você tinha que ver A tristeza do Kiko A tristeza do Kiko O Kiko Só faltava chorar No cantinho Então Ele hoje Não está tão entusiasmado Como normalmente Ele é O galo preto Perigoso Radicalizado Hoje Vem na frente O Rogério Senne Vai sair Desse time Não é possível Vai ter que sair Claro Nós temos Agradecimento A Rogério Senne Isso aí O Vitória tem Entendeu Com o time Mais fraco Ganhou Pois é Quebrou Quebrou a hegemonia Ali Não O negócio Já está começando Chegar a recheção De saco Que eu sabia Começar cedo Hoje já começou Aqui está chegando Foi cedo Mas agradecer A vocês Vamos Me ajude aí Se puder Nesse Nesse Na divulgação Do livro Sobre o Zanete Lá em São Paulo Lá em São Paulo E em Curitiba Viu Se me mandar Um zap Eu vou mandar Os Me manda agora Professor Eu mostro aqui Os cards Para vocês Fazerem Um barulho E tal Porque eu não tenho Nada Assim De esquema De divulgação Salve os amigos E tal Depois eu vou fazer Um lançamento grande Aqui Primeiro lado Depois aqui E depois que acabar Esses lançamentos Eu vou rifar Uns dois ou três Do Zanete Mandar para premiar É um livro De quase 500 páginas Não é um livrinho Não E é da história Do Brasil Da ditadura Da repressão É um livro É do Zanete Mas é tudo Contextualizado Que eu considero Interessante E é o vigésimo livro Meu Então eu estou Comemorando um pouco Também Não é só A vitória Do Vitória É também O vigésimo livro É o vigésimo livro Isso é uma obra Em 20 livros Parabéns É o vigésimo livro Um sucesso Um sucesso Mais essa obra sua Muito obrigado Pela sua presença E vai comemorar O título do Vitória Que vocês merecem Tá bom Abração para vocês Abraço Um beijo Tchau É isso O companheiro Pedro Então 88 reais Pra eu não ficar Aqui no vermelho 88 Olha que legal Ano que o Bahia Foi campeão brasileiro Pela última vez 1988 Então O dia Em homenagem Ao esporte do Bahia Eu queria que o Bahia Ganhasse Claro Por todas as razões No mundo Mas você sabe Que o Que o O mascote do Bahia É um super-homem Feito pelo Ziraldo Ah é? Né? É É um super-homem Feito pelo Ziraldo E Seria legal Seria uma homenagem Ah mas Deixa eu botar aqui Pra vocês verem Aqui ó É um super-homem Feito pelo Ziraldo Aliás que perda hein Leandro Que perca Que perca Terrível Que perca Olha aqui ó Tá vendo? O Ziraldo Deu de presente Para o Bahia Se não me engano Nos anos 70 Deu de presente Para o Bahia O Ah que lindo O Bahia é conhecido Como tricolor de aço Né? O super-homem Homem de aço Então ele fez um Um super-homem Tricolor E deu de presente Para o Bahia Virou o mascote Do Bahia O mascote Do Bahia Muitos anos 40, 50 anos E é o mascote Do Bahia E é o super-homem Que é o representante Tricolor de aço Mas o tricolor de aço Hoje Vergou-se E envergonhou-se Diante da torcida Do Bahia Na Fonte Nova Empatou de um a um Com Parece o Mauro Cid Parece o Mauro Cid É verdade O cabelo do Mauro Cid O protetor João Muito perdeu O título Para o Vitoria Mas essas coisas Não acontece Quantos times Você não conhece Que já perderam Para time pequeno Enfim Tem carais Todos 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 Praticamente Já perderam Nem vou falar Nada do meu time Enfim Eu sou São Paulino Vem cá Quanto é que está Santos e Palmeiras Santos e Palmeiras Quem sabe aí Quanto é que está Gente Santos e Palmeiras Hoje a decisão Do Paulista Para o Santos Dois para o Santos Zero para o Palmeiras Até agora Não Dois para o Palmeiras Zero para o Santos Dois a zero para o Palmeiras Dois a zero para o Palmeiras Não Dois para o Palmeiras Zero para o Santos Então, o Santos O Santos precisava Dessa vitória Para acabar com a rebordosa E ter sido rebaixado pela primeira vez Era um time que nunca tinha sido rebaixado E foi para E foi para a segunda divisão Mas o Palmeiras está muito foda Difícil ganhar o Palmeiras O Palmeiras está arrebentando demais E o Clube Atlético Mineiro Deu uma chau letrada Lá no Cruzeiro também Que achou em vela para o Cruzeiro Foi campeão mineiro Então, é isso aí, gente JC está falando que o Zirado fez todos os times do Copa União? Não sei Não sei Eu sei que o Tricolor de Aço foi para o Bahia Eu acho que não foi durante a Copa União A Copa União é em 83 Em 84 Que foi feita Não sei Não sei dizer Mas eu sei que o do Bahia foi O Galo foi peito hoje O Galo foi peito É isso aí Faltam 80 superchats Minha querida Marli Carrara Não desiste não, minha querida Eu sei que você mandou picos Carga desse de coração Mas a gente precisa dos superchats Meus queridos, minhas queridas Desculpa a barulheira Zora Figueiredo mandou O Zirado fez alguns dos desenhos Do Amo Galo também O Galo foi peito hoje Cagalo É isso aí Galo Mandou para nós aqui Olha só Só para falar uma coisa Está aqui O Zirado criou o Mascote do Bahia Em 1979 Eu lembro Ele deu de presente Criou o desenho em 1979 Mas de fato Ele criou mascotes Para outros 15 clubes No Brasil É uma grande figura É uma grande figura Grande figura Vamos lá, gente Vamos mandando superchats Aqui para a gente Vamos lá para a gente ficar Numa boa Um realzinho, gente Só para a gente poder Fechar numa boa Valéria Lira Obrigado pela ajuda Levi Alves Obrigado pela contribuição Vamos pagar a live Camaradas Cadê a turma? Um livrinho aqui Autografado Nós Fecha numa boa Galo Preto Torce para quem? Galo Preto é Bahia Aida Pires Mandou aqui Já mais cinco Pila Falta agora 75 Vamos lá Estou sentindo o vácuo Chegando, gente Faltam 75 reais De superchats Vamos lá, galera O artista que ficou famoso Pela criação da obra Menino Maluquinho Era também torcedor do Flamengo E desenhou em 87 Mascote dos clubes brasileiros Para o Copa União É, Copa União Verdade, verdade 15 mascotes Mas o Bahia Foi um presente único Exclusivo Em 1979 Boa Vamos lá, meus queridos Cadê? Cadê os chats? Chegou a Débora Francisco Já está diminuindo Cadê você? Cadê você Que nunca mais Desapareceu Aqui Onde você foi, Leandro? Hã? Onde você foi, Leandro? Para onde que eu fui? Aonde? Nessa semana Você não estava fazendo Umas aulas? Ah, eu fui a Bahia Fui a Bahia Tive em Salvador Para ver minha mãe Está velhinha Está doente Fui lá visitá-la Passei uns três dias lá Tomia carajé Todos os dias Que eu amo Dei uma voltinha Pela Bahia Lá Pelo Porondino Onde eu fui criado Tudo mudado Tudo, né? Você volta para o lugar Se você for criança Não curta mais Quase nada Mas assim Foi ótimo ter voltado A Bahia Mas fui lá Só para ver minha mãe Na verdade Ficar mais com ela Entendi Vamos lá, gente Janete mandou mais dez Aqui faltam meia três Meia três Nós fecha Respect constituinte Impeachment do Merval Pereira E do Musk Precisa ser custodiado Para tratamento psiquiátrico Gente Vamos lá, galera Mais dez pila Faltam meia três Meia três De comentários O DOP do Bahia Foi de 89 O cartunista e escritor Foi o autor Do desenho do super-homem Mascote do Bahia Em 89 Diz o JC 79 70 Mil 97 79 Vamos lá Meia três, gente Vamos lá para a gente fechar Independente de qual ano foi Vamos lá Um pinguinho É Respect Constituinte Falta pouco Pô Pouquinho só A gente nós fecha Vamos lá para a gente Curtir o domingo Respect Constituinte Pinguei Quem não bingou E se diz progressista Vamos perder no século XXI Para bozo Fashionazes Vamos ler Gramsci E colocar em prática A hegemonia cultural Antes do colapso É isso aí Vamos lá, gente Vamos contribuir Para a gente fechar Numa boa O pessoal lembrou Do saci do Inter Também Do Ziraldo E Cadê Comeu o bobô Lá por também Leandro O pessoal perguntou E o bobô Não Não comi o bobô Não Né Teria comido Bobó De camarão Bobó De camarão Isso Bobó Foi o grande craque Da vitória Do Bahia Em 88 No campeonato brasileiro Em 88 Jogava muitíssimo Grande craque Bobô Mas Comigo o bobô Deixei ele Nem ouvir Na verdade Por lá Não sabia nem Que ele estava No salão É isso aí Ai meu Deus do céu É isso Olha só Temos aí 16 minutos Para fechar a live Hoje é domingo Daqui a pouquinho A gente termina Aqui nosso trabalho Trabalho Três horas de live No domingo Parece pouco Mas só parece Muito É bastante tempo A gente trabalha bastante Então O retorno Que a gente está pedindo Para você Para encerrar A live Para poder Descansar E se preparar Para a semana Que se inicia É que a gente Chega aí Falta os 53 reais Quem quiser pedir O calendário Da Inês Urubê Temos calendário Quem quiser pedir Livros do professor Legiane Temos livros do professor Então quem Quem mandar Superchats De 90 reais Vai ganhar de graça Um livro Do professor Legiane Faz uma ajuda Maravilhosa Para a gente E ganha de graça Quem mandar 50 Vai levar de graça O calendário Da Inês Urubê E vai estar nos ajudando Inclusive Vai bater a meta Se alguém mandar 50 Ou 40 Falta o que? 43 reais Agora se eu não tiver errado Leandro Agora Olha a merda De não ter prendido O Bolsonaro Você viu isso aqui? Vai ter live É, claro Vai notar essa merda Vai, porque eles são mobilizados Aí vão usar os números Está vendo? Olha o Bolsonaro O que é isso? Ele vai Andou mais uma casinha Está livre Está livre Pode falar o que quiser Não tem Estou no Zé Ler Eletrônica Não é monitorado Entrou no Embaixado da Hungria A gente soube pelo New York Times Ou seja, a Polícia Federal Não está monitorando Não sei Depois disso Está monitorando É, tira sarro Tem o Elon Musk ajudando ele Tem dinheiro ajudando ele Tem Então, assim A gente está pedindo Para levar uma trauletada A gente está pedindo Para levar uma trauletada Sim A trauletada Que vai começar nesse ano, né? Nesse ano Tem as eleições municipais Esse cara está se articulando Está mobilizando O Lula também está Não vamos desprezar A força política do Lula Também está se mobilizando Está se movimentando Está orientando os acordos Nos estados, nos municípios O PT está fazendo a sua parte também Só que Assim Na rabada da história, né? No rabo de foguete Está no comando Mas, assim É a luta política Eu espero que Eu espero, assim A prisão do Bolsonaro Lembremos Não depende do Lula, tá? Nem do governo Nem do poder executivo Tinha que ser Uma movimentação Do poder judiciário Do STF Do Xandão A PGR A PGR teve uma reação Muito pusilânime Em relação A Embaixada da Hungria Fez um relatório patético Enfim Se tivesse orientado Preda Teria sido preso Mas, assim Aquela coisa Da onde vem Você mesmo Espera que não vem Nada mesmo Esse Paulo Gonê Ele tem se comportado Direitinho E tal Mas na hora do Vamos ver Olha o que acontece Não acontece nada Vem 48 reais, gente Um pouquinho Olha aí Uma merreca E faltam 13 13 minutos 13 Ih, eu fiquei Fiquei fora de Faz assim, ó Aí puxa Não E a impressão que viu Dantas mandou Leandro Falta Na minha opinião Falta coragem Ao nosso governo Inadmissível Tanta covardia Leandro Sou seu fã Gostaria muito De encontrar você Para tomarmos Um chope Conversarmos Poxa Quando eu puder E você puder E você estiver em Brasília Eu estiver onde você mora Vai ser um prazer Exatamente Vamos lá, gente 38 pila 2 reais de cada um A gente fecha Isso está indo uma boa E membresia A membresia está como? A membresia está Estamos fechados Com 6 Ah Então está bom Maravilha 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 Vamos lá Para os rapazes Verem o BBB 24 Você vai assistir Esse programa maravilhoso Já acabou Não É hoje O último dia Acho que hoje Ou amanhã Sei lá Deixa eu ver aqui Marcelo Ribeiro Falta indiciar Uma tropa e meia De golpistas E agora Falta 36 Vamos lá 36 pila Se uma pessoa Mandar 5 E outras 3 Mandarem 5 A gente fecha Esse bagulho? Não Não, não fecha Pelas minhas contas Ainda não Vamos lá Domingo do DCM Está pesado Só medalhões Exatamente Débora Francisco Também quero tomar Uma com o Leandro Vai lá Leandro Mostra esse vídeo Um policial Batendo na cara De uma mulher No metrô No chão Essa polícia Está completamente Você viu isso Pedro? Vou ver aqui Espera aí Achei aqui o vídeo Cara Essa polícia Está completamente Ele não se importa De estar sendo filmado Eles estão livres Eles estão Eles receberam a carta branca Para fazer o que quiser Exatamente Vou pegar aqui Já estou com o vídeo Engatilhado Vamos lá gente Para a gente fechar Numa boa 28 28 28 reais Manda ver aí 28 pila Vamos lá Vou atualizar aqui Só Ih já é Olha só cara Tapa na cara No chão De um cidadão De um cidadã Cara Como é que pode isso gente? Como é que um agente público Pode fazer isso com alguém? Acabei de ser a medida aqui Acabei de ser a medida aqui Pelaquele policial Sem necessidade nenhuma Cara É demais isso É demais É demais É demais É absurdamente É que todos os limites Foram ultrapassados Há uma permissão muito clara Para que isso está acontecendo O cara está filmado Ele está sendo filmado Ele sabe que está sendo filmado Ele não dá a mínima Ele não dá a mínima Eu estou tentando descobrir Qual é o nome da jovem Deixa eu pegar aqui Só para a gente ver O nome dela é Deixa eu ver aqui É Um policial militar Atacou a mulher Não tem o nome dela Mas Foi divulgado pelo fórum LGBTQIAP+, Mogiano De Mogidas Cruzes No vídeo dá para ver Ela rendida no chão Aconteceu agora pouco E ela botando Rapa Fora daqui Grito fardado Antes de evadir Da cena E E E o PM grita Abaixa a mão para mim Será que ela estava Tentando filmar ele? Cara Eu não sei Mas Seja lá o que for Ela não pode levar Um tapa na cara Nenhum estadão Não pode Pode levar um tapa na cara Agora sim E a PM de São Paulo Além de dar carta branca Para isso O governador Eles fazem o seguinte Quando vem a autônoma Eles dizem Olha Foi aberta a investigação A polícia não 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 dá em nada Os caras estão sabendo disso Entendeu? Ó A polícia não concorda Vai afastar o policial Vai investigar Mas não dá em nada Não tem nem o nome do cara Podem fazer o que vocês quiserem Vocês estão livres É impressionante Bom, batemos a meta pelo jeito É isso ou não? Falta 15 15 realitos 15 realitos Gente, vamos lá que eu estou cansado Hoje eu fiz duas lives Qual outra live que você fez? Eu fiz meio dia hoje Fiz as duas Esse final de semana eu trabalhei Vamos ver aqui o superchat de vocês aqui Agradecer a Maria Alice Obrigado pela ajuda, minha querida Agradecer a Josefa Eva Agradecer ao Marcelo Ribeiro Falta indiciar uma tropa e meia de golpistas Exatamente, meus caros Vamos lá Falta 15 Bedantas falou que quer tomar uma com o Leandro Vamos lá, gente Vamos lá para a gente fechar O André Amaral Lutiebe mandou um legal O tema de aniversário de dois anos do meu filho Foi de menino maluquinho Fiquei chateado com a notícia Mas ele merece um descanso Feliz por ter vocês aqui Num domingo Grande abraço Leandro Izambarda E DCM Olha só Mandou um abraço aqui Contou a história do filho dele Janete, obrigado pela ajuda, querida Débora, Francisco Obrigado pela contribuição Vamos lá Falta 13, gente É 13 É 13 Quem fecha no 13 no Super Chats Vamos lá, galera 13 reais? É 13 13 reais, pô É Lula É Lula Faz o L É Lula Faz o L Ó, a Encarnação Baroni mandou 10 Faltou 3 reais Agora é 3 Não é mais 13 3 reais 3 Vamos lá Acabou Aê Acabou? É Carnação Ah, cara Encarnação Baroni mandou 10 Falta 3 3 reais aí, gente Quem vai mandar? Quem manda esse pinguinho? Cada um manda um Sei lá 3 pinguinho Vamos lá É... Deixa eu ver aqui Francisco Castro Tem que acelerar a prisão Desses traidores Ih, chegou o Wilson Solto e falou Isso tem nome pro PM É covarde Vapetácio total Vapo em geral Tá bom Tá bom, então Deu pra ti? Deu pra ti Deu tranquilo aqui Meu querido Leandro Então Eu vou agradecer A todos vocês Olha, chegou mais ainda Mais cinco O Filos Você mandou aqui Leandro Você não acha que as instituições De poder no Brasil Governos etc São as grandes aliadas Dos poderes estrangeiros Da América Latina? Cara Eu não sei se eu entendi bem Essa pergunta A fé nas instituições Quer dizer A proteção das instituições Isso quem explica muito bem É o professor Alisson Mascaro É na verdade Uma prisão Junto ao capital Só os capitalistas Só ao capital Interessa Essa Digamos assim Esse alinhamento Das instituições Todo o tempo Com o poder É preciso ter alguma altura No sentido de Modificar essas estruturas Modificar Aquilo que o Marcos Chamava Da infraestrutura Então você não tem Você não tem Essa fé Essa fé no STF Na PGR No Congresso E tal Isso não nos leva A lugar nenhum Isso interessa muito mais Ao capital E a A classe dominante Do que por exemplo Os trabalhadores Não sei se Eu te respondo Fazendo isso Eu não entendi muito bem A pergunta Na verdade Mas é isso E dito isso Eu vou sair Que eu preciso descansar É amanhã Às oito horas da manhã Eu estou com vocês aqui Obrigado a todos Pedro Um abração Muito obrigado por tudo Um beijo Fui Até mais Abração querido Até mais Tchau Tchau Gente Vou encerrando aqui A live com vocês Van Petasso mesmo Muito obrigado pela ajuda Volto amanhã com vocês Lojinha do DCM.com.br Com descontos Para quem mandou Mais de 50 pilas De contribuições Pega um boné Pega uma camiseta Muito obrigado Qual o superchat Que vale um rolê Do Galo Preto Cara Se você puder ajudar Aliás Uma correção Marília me explicou Sobre mandar superchats Antes das lives começarem Assim que a sala Estiver aberta Da live Todo superchat enviado Já é contabilizado Aqui nas nossas finanças Então vocês podem Se vocês quiserem ajudar Bastante o DCM Já vão lá Manda um superchat Antes mesmo de começar Que aí a gente já fecha Meus queridos Minhas queridas Eu estou em outro canal De política Chamado Folha Democrata E também estou em um canal De game Chamado Drops de Jogos Vou jogar os links Aqui para vocês acompanharem O meu trabalho também Estou nessa conta no X Enquanto o X ainda existir E muito obrigado Pela presença De todos vocês Meus queridos E minhas queridas É isso gente Muito obrigado Pela presença de todos Espera que eu errei Aqui no link Aí eu vou acertar agora E vou mandar aqui Para vocês acessarem Tá bom meus caros Tá bom minhas caras Muito obrigado Pela presença de todos vocês Vida longa E próspera gente Boa noite Para todo mundo Boa janta Para quem ainda não jantou Gente Até mais Tchau tchau